Boa noite, pessoal. É com imenso prazer que eu tenha a honra de dar abertura ao primeiro, na primeira noite do nosso nono curso de verão em imunoparasito. Meu nome é Xamertan Souza, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Infectologia. Sou da Comissão Organizadora do Nono Cevip e é com imenso prazer que, em nome da Comissão Organizadora do nono curso de verão em imunoparasitologia, nós damos as boas-vindas aos quase 2 mil inscritos que nós tivemos. É uma felicidade imensa esse número de inscritos, o porte que o nosso evento atingiu. Estamos todos imensamente felizes com a presença de todos vocês. Pessoal, antes da gente dar início ao ciclo de palestras, eu tenho alguns recados muito importantes que irão nortear e que vão servir durante toda a nossa semana de evento. Durante o ciclo de palestras, pessoal, na descrição do vídeo e também durante as palestras, irá aparecer um QR Code, onde esse QR Code ele leva diretamente para a página da nossa pós-graduação, que é onde vocês terão informações sobre editais abertos, sobre como que é a forma de entrada na nossa pós-graduação. Então, estão vendo aqui? aqui o nosso QR Code. Ele vai aparecer em partes pontuais das nossas palestras e existe o link também na descrição do vídeo. Bom, pessoal, o nosso controle de presenças no nosso evento será feito através de um preenchimento de um formulário de presença. Como vai funcionar esse formulário de presença? será um formulário de presença por noite, onde teremos três palavras-chave, pessoal. Uma palavra-chave por cada palestra. Então, vocês irão preencher ao final da noite esse formulário de presença. Nós iremos deixar esse formulário, pessoal, aberto até aproximadamente 21h15. Então, vai ficar em torno de 10 a 15 minutos abertos pós a última palestra. E já de antemão avisamos vocês que esse formulário será liberado somente ao final, na última palestra, onde vocês já irão estar com as três palavras-chave. E preenchem com muito cuidado, pessoal, o formulário de presença, pois é através dele que nós iremos fazer a contabilidade da presença de vocês para a geração do certificado. E cada palavra errada, preenchida, você estará com uma falta correspondente. Então, portanto, são necessários 75% de presença para a geração do certificado de vocês do nono curso de verão em imunoparasitologia. Bom, pessoal, a cada pergunta, a cada palestra, pedimos para vocês que enviem perguntas, as dúvidas que foram surgindo, mesmo que surjam no início da palestra, mandem no nosso chat que nós estamos com a nossa equipe de prontidão aqui para estar pegando todas as perguntas, todas as dúvidas que surgirem, independente do momento, e passando aos nossos palestrantes, que eu tenho certeza que irão responder com toda a maestria que todos possuem. Além disso, pessoal, compartilhem a foto de vocês curtindo o nosso evento e marquem lá o arroba cevip uftm no nosso Instagram. Deem uma moralzinha aqui, se inscrevam no canal do cevip no YouTube também, para amanhã vocês já chegarem às notificações do início, tudo bonitinho aqui para vocês, certo? Bom, e no mais, pessoal, antes de dermos início à apresentação do nosso primeiro palestrante, eu gostaria de, em nome novamente da comissão, agradecer a presença de todos nessa nossa primeira noite de evento e que todos vocês estejam durante a semana conosco. Bom, pessoal, dando início ao nosso ciclo de palestras nessa noite de segunda-feira, eu tenho a imensa honra de convidar, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dele, a palestra e sobre o que ele vai falar para a gente, o professor doutor Virmones Rodrigues Júnior, que vai ministrar a palestra Pesquisa e os Desafios da Pandemia pelo Sarkovs II, e além disso, ele vai falar um pouquinho sobre a nossa pós-graduação em Medicina Tropical e Infectologia, pois o professor Virmones, ele é o atual coordenador do curso de pós-graduação em Medicina Tropical e Infectologia. O professor Virmones Rodrigues Júnior possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, doutorado em Imunologia pela Universidade de São Paulo. Ele possui doutorado em Sanduíche no Centro de Imunologia de Marsella, na França. Foi pesquisador visitante da Faculdade de Medicina de Marsella. Ele é professor titular da disciplina de Imunologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro desde 2002. Tem experiência na área de Imunologia, com ênfase em Imunologia e Genética da Resposta Imune, na resistência e suscetibilidade a doenças infecciosas humanas, atuando principalmente nos seguintes temas, citocinas, regulação da resposta imune, doença de chagas, leishmaniose, neurocisticercose, isquistossomose, covid-19, dentre outros. Ele atua na pós-graduação como docente e orientador desde 1994. É com imenso prazer que eu recebo o professor Virmones Rodrigues Júnior conosco esta noite. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Chambertan. Boa noite aos nossos servipelos, né? Isso, professor. É um prazer muito grande estar com vocês e saber que o evento que vocês estão promovendo já na sua oitava edição tem atraído cada vez mais pessoas. Isso é uma grande oportunidade de a gente dividir conhecimento e trazer grandes valores para o nosso programa também. Exato, professor. O que eu ia ressaltar é a importância dos nossos participantes que são aspirantes a pós-graduandos aí. Professor, a palavra é toda sua. Muito obrigado mais uma vez em nome da Comissão Organizadora pela participação do senhor, sempre nos ajudando, tanto como palestrante, pesquisador e orientador, como coordenador do curso de pós-graduação. Obrigado, Chambertan, pela oportunidade. Vamos ver se eu consigo atingir os objetivos que a gente combinou. Tenha certeza, professor. Ótima palestra. Eu vou começar, então, compartilhando a minha tela, que aí eu espero que vocês deixem de ver essa cara feia aqui e comece a prestar atenção só nos... Ah, não. A minha já está saindo, professor. Não, é a minha que eu estou falando, não é a sua, não. Porque na hora que você põe esse currículo aí, dá a impressão que vai falar um velho, né? Aí eu olho para a minha cara e falo assim, é o velho mesmo que vai falar. Que isso, professor. Muita experiência. Boa palestra, professor. Qualquer coisa, eu estou aqui nos bastidores. Tá bom, Chambertan. Obrigado. Vamos lá. Eu espero que vocês estejam vendo o primeiro slide que eu estou acabando de colocar na tela. Vou só colocar as opções no ponteiro da laser. Então, tá bom. Bom, a gente vai falar sobre o que eu entendo, né? O que foi para a gente essa pandemia da Covid-19 e os desafios que ela nos apresentou para a pesquisa, como pesquisador, como isso causou uma mudança muito grande de como fazer a pesquisa, como nos direcionar na pesquisa e até no nosso rumo, porque o vírus nunca foi um dos grandes destaques, por exemplo, da imunologia dentro do programa de pós-graduação em medicina tropical. Mas antes de entrar no próprio tema, nós vamos falar um pouquinho do programa de pós-graduação em medicina tropical e infectologia. Ele ainda tem a sua secretaria, a sua sede funcionando no segundo andar do prédio da antiga Santa Casa de Misericórdia, que foi doada à faculdade de medicina. Funcionou como hospital até 1983, quando as atividades do hospital foram direcionadas para uma edificação nova. O curso com esse nome, né, de medicina tropical e infectologia, ele foi estabelecido em 1998, sempre baseado numa pesquisa prática transversal. O que significa isso no nosso entendimento? É uma pesquisa que une os conhecimentos básicos de imunologia, de parasitologia, de microbiologia, aos conhecimentos mais aplicados da área clínica, especialmente da medicina tropical e da infectologia. E o nosso objetivo, a nossa dedicação, está a formação de jovens pesquisadores compromissados com esses problemas, que são problemas brasileiros de longa data, tem doenças que nos afligem há várias décadas ou há séculos, e ainda continuam causando vários danos à população brasileira, e continuam sendo importantes problemas de saúde pública. O nosso primeiro mestrado foi defendido dois anos depois da instalação do curso, foi um argentino, Héctor Dardo Romero, orientado pelo professor Aluísio Prata, que foi o fundador do programa. E o primeiro doutorado, três anos depois, foi a uma médica veterinária, Simone Cardoso Leon, que fez um estudo sobre citocinas e proliferação de linfócitos na doença de Chagas. Vocês podem ver que todos os dois, as duas primeiras teses, né? Uma em leishmaniose visceral, outra em doença de Chagas, tudo com implicação clínica bastante importante e com uma base forte, tanto na imunologia quanto na parasitologia. A tese de doutorado foi concluída primeiro, da Simone, e eu mesmo fui o orientador, quer dizer, os mais velhos do programa, à época, orientando. Se bem que nessa época não era tão velho assim, não, isso tem 19 anos. Quem são os orientadores atuais do programa? Nós temos uma gama de pessoas autorizadas a orientar e, em função de orientação atualmente, todos os nomes vão estar listados aí para vocês, eu não sei se vocês terão isso em vídeo ou uma forma de acessar. O próprio site da pós-graduação traz o nome dos orientadores, com o link para o currículo Lattes. Então, vocês poderão ver na linha de pesquisa, no Lattes atualizado de cada um dos docentes orientadores do programa, o que é a área em que ele se dedica mais na pesquisa, e buscar junto a esses docentes uma eventual afinidade temática para que possam, em resolvendo, investir na sua formação a nível de pós-graduação com o nosso programa, chegar até nós. Essa é a lista completa. Muitos dos professores dessa lista estarão com vocês nesse serviço, isso vai ser importante, além de alguns alunos também, para vocês entenderem o que é a integração do nosso aluno durante a sua formação e os exercícios que eles são expostos à transmissão do conhecimento científico e mesmo no exercício da didática. Os temas, como eu disse para vocês, estão muito voltados para a área de doenças tropicais, mas incluem também situações mais generalizadas, como infecções hospitalares, HIV e AIDS, doença de chagas e leishmaniose, micoses, principalmente a paracoxidioidomicose, tem ainda em vírus como dengue e tuberculose, desculpe, dengue e covid-19, e passamos também pela tuberculose, pela toxoplasmose, esquistossomose e ainda amebas e outros protozoários intestinais. O que significa que essa temática é bastante abrangente, tanto com a abordagem de imunologia, de parasitologia, de genética e de clínica, sempre procurando, à medida do possível, associar esses aspectos básicos à apresentação clínica das doenças, a evolução de pacientes, para fazer uma integração translacional entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, com o intuito de fazer chegar ao nosso sistema de saúde uma grande quantidade de informação, e uma informação com uma qualidade que vai permitir que isso ajude na interferência ou na condução dos casos que a gente tem observado dessas doenças no nosso hospital e mesmo em áreas endêmicas distantes de Ugaraba. Bom, chegando ao tema de hoje, esse é o tema mais recente, incluído na nossa pesquisa, e eu acredito que é nas pesquisas da maioria dos grupos que têm se dedicado à Covid-19, a escolha de trabalhar foi um impulso, que, na verdade, algumas pessoas não se sentiram à vontade em ficar em home office, em ficar em casa, isso eu digo tanto de alguns professores, como técnicos que trabalham conosco, e como alguns alunos que participaram das pesquisas da Covid-19 desde o seu início, né? Se vocês visitarem o laboratório e observar o nosso livro de anotações das entradas das primeiras amostras e das primeiras informações dos pacientes, elas vão datar de abril de 2020, e a pandemia mal tinha chegado ao Brasil, principalmente em Uberaba, Minas Gerais, que em Minas Gerais parece que as coisas andam mais devagar um pouco, né? Demoram um pouquinho, as fronteiras são muito sólidas com relação à entrada de estranhos em Minas, apesar de que em Minas é muito caloroso depois que passa a fronteira, então a Covid demorou um pouco para chegar em Uberaba, e nem tinha muito caso, mas foi o tempo bastante, o tempo suficiente para que um projeto de pesquisa fosse construído e esse projeto fosse aprovado pelo CEP, e em seguida submetido aí a algumas agências de financiamento, em algumas com sucesso, em outras não, eu vou dar uma situação para vocês durante o decorrer da nossa fala, só para vocês terem ideia daquilo que está se procurando fazer, especialmente na Covid-19. Esse é o vírus, vocês já estão cansados de observar essa figurinha, né? A gente chama atenção para a glicoproteína Spike, que é essa proteína que prolonga muito na superfície do vírus, ela é a responsável pela ligação do vírus no receptor de angiotensina 2 das nossas células e do início do processo de infecção. A gente ainda tem hemaglutininas e proteínas no envelope localizadas no núcleo do capricídio, e o interior é formado por um RNA de simples fita que tem em torno de 30 mil bases, um pouco menos de 30 mil bases, quer dizer, é um vírus padrão, ele não é muito menor nem muito maior que os outros, ele tem um diâmetro que varia entre 80 e 120 nanômetros. Então, esse é o nosso objeto de terror ou de estudo, na verdade. Só para a gente ter uma ideia rápida de como que o vírus se estrutura, ele tem um RNA de simples fita que, nesse início aqui, ocupando um pouco mais de 60%, tem os genes ORF1A, as regiões ORF1A e ORF1B, que são responsáveis pela síntese dos elementos que vão estar cuidando da replicação viral. Depois tem as proteínas estruturais do vírus, como a proteína S, a proteína do envelope, a proteína de membrana e a proteína nuclear, que vai servir de molde, para que o RNA de simples fita se enrole. A proteína S, que é a mais importante no processo de infecção, ela tem uma região de ligação ao receptor, que está marcada aqui como esse RDB. É uma região que sofre mutações. E tem essa região que está entre S1 e S2, que é a região de clivagem, que é onde essa proteína S é clivada, ela se aproxima mais da membrana nuclear e essa aproximação maior da membrana nuclear permite em seguida a fusão. Então, primeiro, o vírus se liga à molécula S2, S2, e depois, essa molécula S, essa proteína S do spike do vírus, ela é clivada por uma protease, que é essa aqui, TMPRSS2, que cliva a proteína S no meio, ficando S1, mais próximo da membrana, que vai fazer a fusão e essa fusão permite que o vírus penetre e jogue na célula o seu RNA. A partir daí, esse vírus vai criar um mecanismo de síntese. Essa síntese viral, ela se dá num complexo que é chamado de replicase, fora do núcleo da célula. É um conjunto de vesículas que se intercomunicam por canalículos e vão fazer a síntese do RNA invertido e, a partir daí, a síntese de todos os elementos do vírus, de todas as proteínas estruturais do vírus e de outras cópias de RNA. Essa síntese das proteínas não acontece aqui, ela acontece no retículo, endoplasmático rugoso da célula, através de comunicação por canalículos também que vão diretamente desse complexo de replicase ao retículo endoplasmático rugoso sem passar pela entrada no núcleo como acontece com alguns vírus. Só para vocês terem uma ideia, então, esse vírus, ou só para consolidar a ideia, é um RNA vírus cuja replicação é dependente de uma RNA polimerase. uma RNA polimerase que polimeriza RNA. Então, diferente do HIV, aqui não se trata de um retrovírus que faz uma cópia de DNA, que esse DNA às vezes se integra ao núcleo da célula, no caso do HIV ele se integra e depois que isso vai virar cópia viral a partir de RNA. Então, ele sintetiza o RNA viral a partir do próprio RNA que o vírus tem. E aqui nos dá uma ideia da pandemia, né? Eu tenho, assim, um cenário que em março de 2020 o nosso hospital estava recebendo os médicos residentes novos em pleno início da pandemia. E as informações que a gente tinha eram muito poucas. com relação ao comportamento do vírus, com relação à capacidade de replicar, existia já por parte de alguns um grande receio porque se trata de um RNA vírus e o RNA tem menos mecanismos de controle de correção de mutações do que tem o DNA, principalmente quando ele está sendo codificado nessas vesículas extranucleares. Então, a chance de aparecer mutação em vírus de RNA com replicação à base de RNA polimerase dependente de RNA é muito maior. E a gente acompanhou em todos esses períodos, né? Que agora está completando dois anos o quanto isso aconteceu e o quanto isso impactou digamos a pressão da pandemia em nossa sociedade globalmente. Então, naquela época se falava muito, por exemplo, de que as chances do vírus ser rápido no seu espalhamento, a morbidade do vírus iria ser muito baixa e foi um vírus que realmente nos surpreendeu. Nós tivemos já no primeiro ano um pico muito importante no início do ano que nem aparece aqui como no primeiro semestre na Europa e nos Estados Unidos, depois no segundo semestre e esse pico se tornou global. Esse declínio que começou a observar em dezembro criou-se a expectativa de que no começo do ano isso não iria acontecer mais, que isso iria se estabilizar e que a doença poderia desaparecer, mas foi o contrário do que realmente aconteceu. A doença voltou a se espalhar, só que nesse momento uma variante que causava inclusive mais, era mais patogênica, dentre elas a variante delta, mas nesse início de 2021 já se contava com as vacinas que foram amplamente distribuídas em 2021, mas mesmo assim nós tivemos picos, vejam, inclusive maiores do que aqueles que a gente tinha observado no início da pandemia, significa que o vírus estava sofrendo mutação e que essas mutações, como está sujeita a uma seleção natural, só vai escapar os vírus que tem mais capacidade de transmissão. Então, a tendência é que o vírus se transmitisse cada vez mais. E foi o que a gente observou. Nós tivemos um primeiro pico no meio do semestre, do primeiro semestre de 2021, outro em meados do ano de 2021, e fomos, digamos, surpreendidos por um gigantesco pico que começou em dezembro no hemisfério norte, logo chegou ao Brasil, principalmente no mês de janeiro, da nova variante a Ômicron, que se espalha numa velocidade muito maior. A gente tem observado um intervalo entre a expectativa do contato e o aparecimento dos primeiros sintomas muito curto. E uma outra coisa que nos chama a atenção é a carga viral. A carga viral da Ômicron, observado principalmente nas nossas experiências pela detecção do vírus por técnica de PCR, está em torno de 20 vezes maior que a carga viral que a gente observava nesse cenário anterior aqui de julho de 2021 para trás. Então, aqui a carga viral é altíssima. Então, isso dá a impressão de que a transmissão por isso é maior, porque o indivíduo infectado coloca muito mais vírus no ambiente para a infecção de outros que ali estejam. E vejam que esse pico alto de doente aconteceu mesmo num cenário onde temos uma taxa de vacina bastante elevada. Aqui agora em preto a gente está observando a mortalidade global nesse mesmo período. Olha aqui nós tivemos por exemplo um registro aqui no dia 23 de janeiro foi o primeiro dia de registro uma morte com média diária com média semanal de uma morte por dia. Isso subiu para mais de 5 mil mortes diárias chegou-se no momento do pico da variante delta aqui e aqui em dois momentos diferentes em duas regiões geográficas diferentes do mundo em que a gente aproximou de uma média semanal de 15 mil mortes por dia. Isso coincide só para vocês terem uma ideia com esses picos aqui. agora vejam que em novembro com aquele outro pico a gente já não tinha tanta mortalidade assim ela já estava caindo e a Omicron que foi responsável por uma taxa diária muito grande quase não teve uma mortalidade significativa com relação aos picos anteriores. isso aqui está sendo atribuído em parte ao efeito da vacina embora esse efeito da vacina de proteger de internação e de morte nessa posição aqui da delta ela é melhor do que aqui tá então parece que as vacinas que a gente tem atualmente que foram usadas as proteínas spikes ou vírus nativo lá do início da epidemia lá no no primeiro semestre de 2020 elas não estão protegendo tanto para a Omicron mas elas têm uma certa proteção ela está em torno pelos cálculos feitos pelos estaticistas de 3 a 4 vezes menos protetora ou menos eficiente na proteção do que aqui tá em termos percentuais mas ainda continua protetora e outro fator importante aqui é a característica mais leve da infecção causada pela Omicron porque parece que ela está mais limitada as vias aéreas superiores tendo pouca repercussão no pulmão com pouca ou quase nenhuma repercussão hemodinâmica como a gente observava com mais frequência nessa fase principalmente com os processos de trombose da veia pulmonar essa é a situação do Brasil vocês vão ver que o Brasil não está muito diferente do cenário global a não ser por esse momento aqui em novembro que realmente em novembro do ano passado outubro início de dezembro a gente tinha um cenário em que todo mundo acreditava que a doença tinha entrado num período de controle quando vem no início de janeiro muito provavelmente pelas reuniões de final de ano reuniões familiares de natal de ano novo em que a doença se espalhou novamente mas com uma mortalidade como vocês podem ver muito pequena como aconteceu em outros cenários no Brasil o pico está nessa região aqui toda nos meses principalmente no mês de março e abril de 2021 foi o nosso maior pico de mortalidade nós tivemos dias ou períodos com mais de quatro mil mortes por dia dias que se aproximaram de cinco mil mortes isso foi um impacto muito grande dentro dos sistemas de saúde com UTIs lotados com hospitais lotados inclusive passando por falta de medicamentos que pudessem ser usados por exemplo na sedação desses pacientes para que eles recebessem ventilação mecânica vejam que com a variante ômico essa mortalidade média está abaixo de mil casos por dia mas nem por isso os cenários mundiais estão tranquilizadores nós completamos hoje mais de seis milhões de mortes pela covid-19 desde o seu aparecimento em dezembro de 2019 a situação de Minas Gerais está muito parecida com a situação brasileira para a gente não ver muita diferença observem aqui quando a gente achou que a doença seria terminar e agora com o pico da ômico e o declínio dela aqui que é bastante significativo isso está global o cenário de mortalidade em Minas é uma réplica do cenário nacional não aconteceu em Minas nada muito diferente do que aconteceu no resto do país uma grande mortalidade com o predomínio da mortalidade pela variante delta acontecida nos meses de abril e maio veja que aqui esticou um pouquinho falei para vocês que em Minas as coisas chegou um pouquinho mais atrasado esse pico brasileiro aconteceu em abril o pico mineiro aconteceu em maio digamos assim a demora do espalhamento da covid no estado de Minas Gerais até o início de 2021 nós tínhamos registros de algumas pequenas cidades mineiras que não tinha nenhum caso de covid registrado bom e como como foi a reação da ciência como que a ciência reagiu a isso isso é importante até para a gente eu digo para fazer um enfrentamento de onde você buscar informação segura com a desinformação que está acontecendo nas redes sociais inclusive por pessoas que têm digamos a obrigação primária de dar informação consistente e correta eu falo isso tanto de autoridades brasileiras do Ministério da Saúde que tem pessoas que fazem questão de dar informações incompletas ou desencontradas que desfavorecem ao conhecimento público da importância da doença de que se trata e o meu conselho é quando você quer checar alguma coisa vá à fonte primária da informação o Instituto de Saúde dos Estados Unidos que é o NIH Nacional Instituto of Health ele mantém há muitos anos uma página na internet que é chamada PubMed se você colocar no seu site de busca lá no Google PubMed pode colocar PubMed.com você vai cair nessa página que oferece inclusive na sua barra superior um conjunto de informações muito importantes sobre o SARS-CoV-2 sobre o CDC que você tem um link direto para o CDC que é o Centro de Controle de Doenças que está localizado na cidade de Atlanta só para vocês terem uma ideia o CDC é um órgão militar é um órgão do Exército dos Estados Unidos mas ele está relacionado com muito que é do controle de doença porque ele cuida também da segurança e cuidar da segurança não é só cuidar de armas é cuidar de saúde também então vejam aí o que eu encontrei ontem quando eu coloquei Covid-19 no meu computador para ver quantos artigos tinham sobre Covid-19 vocês vão concordar comigo que não era de se esperar nada em 1981 que é onde começa essa marquinha aqui realmente não tem nada essa produção ela está concentrada em 2020 2021 e 2022 20, 21, 22 é um total de 234.582 artigos diferentes publicados no PubMed ou disponíveis na literatura em sua grande maioria de acesso livre ou seja você não vai pagar para baixar esse artigo e isso mostra para a gente o quanto a ciência ela foi rápida em responder a esse desafio olha a quantidade de informação sobre uma única doença sobre o único agente causal que apareceu na literatura científica em apenas dois anos e três meses que é o que a gente pode contar ou se a gente filtra isso aqui por categoria naquela mesma página eu filtrei por estudos clínicos ou seja estudos clínicos com terapia então são mais artigos que dizem respeito a como tratar como manejar o paciente as possibilidades de vacina as possibilidades de desenvolvimento de novas drogas tem artigos que estudam um pouco da estrutura do vírus da biologia do vírus no intuito de também propiciar onde que você poderia criar um medicamento eficaz contra ele etc então essa essa é a abordagem o escopo desses artigos e aparecem mais de 30 mil artigos vejam aí 30 mil 374 artigos só de ensaios clínicos e terapia e estudos estruturais do vírus que buscam a identificação de potenciais alvos terapêuticos então vejam que a ciência andou de uma maneira muito rápida tanto nos nos trabalhos epidemiológicos quanto nos trabalhos de cunho digamos sociais e mesmo de cunho fundamental mas em torno aí de 10% deles como vocês podem observar aqui ó mais de 10% né era 234 nós chegamos aqui a 30 mil isso vai a a 15% aproximadamente acredito eu nunca fui bom em matemática não eu tentei fazer engenharia mas não deu muito certo não né então isso é uma contribuição muito grande que a ciência deu para o conhecimento do vírus o conhecimento da doença e o estabelecimento de estratégias que pudessem ser úteis no seu controle e isso aconteceu de uma maneira muito rápida vamos então ver o que que eles usaram qual foi a estratégia que mais deu certo não só pelo custo mas também pela velocidade com que apareceu vocês se lembram que muitas drogas foram pensadas né se pensou em drogas que não eram nem específicas para o vírus né se testou drogas que eram utilizadas para 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 o vírus da gripe se testou a hidroxicloroquina se testou a Anitta o que mais que testou a Ivermectina né todas essas drogas tinham um certo princípio tá que eu posso até voltar ali atrás e pelo menos para algumas delas identificar qual que foi o princípio aqui na hora que a gente chega aqui por exemplo a hidroxicloroquina ela atua e é a hidroxicloroquina vejam que não é só não é a cloroquina né ela atua como um mecanismo antiviral para alguns vírus que são fagocitados para depois eles serem quebrados para depois eles fazerem a fusão a partir de uma vesícula endocítica tá por que que acontece isso aqui são outros tipos de de enzimas que vão fazer a clivagem da molécula por exemplo do equivalente ao spike né que é a molécula de ligação para depois se tornar a molécula de fusão e essas proteínas por exemplo a furina que fica nessa região ela é ph dependente então quando a hidroxicloroquina alcaliniza esse ph a furina não vai funcionar então nesses casos a hidroxicloroquina tem potencial antiviral ela não funcionou na dose tolerável né para conter o o o sars-cov-2 porque a a ativação do vírus e a fusão pode se dar na membrana por uma outra enzima que não sofre influências da alcalinização que a hidroxicloroquina pode fazer aqui um outro cenário por exemplo a ivermectina a ivermectina ela é capaz de bloquear uma proteína de membrana do núcleo que é responsável para jogar do citoplasma algumas substâncias para dentro do núcleo dentre elas já é conhecido de material genético de vírus RNA viral por exemplo e por que a ivermectina na verdade ela não funcionou para a sars-cov-2 porque o material genético do vírus o RNA viral e o próprio vírus ele cria um complexo de replicação fora do núcleo pelas próprias condições que ele tem de síntese de proteínas daquelas regiões ORF1A e ORF1D então isso explica porque algumas drogas não funcionaram e vocês podem ter certeza que elas foram assim muito testadas nesses ensaios clínicos aqui no Brasil e no exterior né então nós chegamos nas estratégias de vacina né e que não é nada novo tá essas estratégias de vacina por exemplo com igual a a CoronaVac né que usa o próprio vírus inativado ela é ancestral né nós usamos isso pra sarampo nós usamos isso pra poliomielite na salque né há muitos anos então pra gripe inclusive é uma é uma estratégia de vacinação clássica que não tem nenhuma nenhum cunho digamos molecular ou nenhum cunho genético que vem de alguma forma assustar algumas pessoas mas olham só quando a gente pega vacina eu coloquei aqui ó DNA vacina no PubMed me apareceu 35 mil artigos e se vocês virem olharem pra cá ó aqui na década de 40 década de 50 mesmo na década de 60 esses artigos não são muito em termos de vacinação não é sobre estrutura de DNA a capacidade de você usando o DNA de um de um outro indivíduo fazer a expressão provisória dele em outro por injeção por eletroporação etc tá mas em 1992 quando já começam os primeiros estudos com 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 vacinas de DNA só nesse ano a gente já tem 225 é artigos publicados e vejam que esse número aumenta né e não teve um salto muito grande de 2000 e até 2022 não tá teve um um decréscimo aqui mas vejam que tá tudo bastante estável quando a gente coloca vacinas de RNA vocês vão ver que é esses números são muito mais precoces tá só pra você ter uma ideia o próprio site já me coloca aqui como 1999 com uma data de início significa que antes nada suspeito tinha então já se falava muito em vacina de DNA mas pouco se falava em vacina de RNA essa tecnologia ou essa observação que o RNA podia se manter estável e que ele poderia facilmente ser colocado no interior da célula e ser replicado durante um curto período de tempo ou ser traduzido durante um curto período de tempo ele não é replicado ele é traduzido só isso apareceu muito recentemente e vocês vão ver que os artigos aqui eles predominam em 2021 e 2022 que são em sua grande maioria o resultado dos testes com as vacinas pra covid-19 como tal exemplo desse artigo aqui que trata da segurança e da eficácia de uma vacina de RNA pro covid-19 publicado por um grupo inglês e vejam como eu destaquei pra vocês acesso livre dentro daquela categoria também de clinical trail então ele está somando lá daqueles 30 mil artigos diferente das outras olha só pra DNA que a gente tinha mais de 30 mil artigos aqui a gente tem 1666 até ontem aqui agora nós vamos pro outro tipo de vacina que esse digamos assim não é tão digamos ele é molecular mas ele não usa produtos de ácido nucleico direto é o que a gente chama de vírus vetor o que é esse vírus vetor é um vírus outro que não o vírus que causa a doença ou que não o micro-organismo que causa a doença vejam que vírus vetor pode ser usado até pra outros micro-organismos que não vírus por exemplo eu posso colocar num vírus vetor num adenovírus num baculovírus é um um segmento genético por exemplo de uma leishmania e produzir uma vacina pra leishmania usando um vírus como vetor do antígeno da leishmania que eu quero imunizar o indivíduo ou imunizar o animal tá só um exemplo porque esses 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 estudos existem e eles estão incluídos dentro desses quase 15 mil artigos que tem aqui mas como vocês podem imaginar né nos últimos dois anos né 2020 2021 e 2022 vai predominar é os 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 artigos né que tratam é de proteínas com intuito ou de segmentos genéticos com o intuito de promover a a imunidade a ao SARS-CoV-2 e por consequência a COVID-19 tá certo usa-se muito adenovírus o adenovírus tem uma vantagem né um vírus de DNA então você pega o que foi feito foi pegar o segmento que codifica a proteína S que é um RNA por transcrição reversa você faz o DNA complementar modifica esse DNA nas suas bordas e o insere numa determinada região do adenovírus que o adenovírus começa a expressar essa proteína S isso traz uma certa vantagem como os adenovírus são muito comuns e provavelmente nós já fomos expostos aos adenovírus você vai ter em parte uma resposta imune anti-adenovírus que pode te ajudar em desenvolver mais rapidamente uma resposta imune contra aquela proteína nova que foi colocado ali o adenovírus 26 foi o mais frequentemente usado aquela vacina russa a Sputnik além do 26 usava também um outro adenovírus se eu não me engano 16 e a ideia seria até de fazer uma dose com um e o reforço com o outro para você centrar a dose de reforço na proteína que era comumente expressa nos dois vírus vetores que era a proteína Spike no sentido de bloquear a ligação do Spike à molécula ACE2 e com isso a ligação do vírus na célula hospedeira mas para tudo isso para essa produção de artigos e de conhecimento nós precisamos de dinheiro e o mundo reagiu imediatamente dando dinheiro de cara esse aqui é do site do NIH olha só fundos comuns do Instituto Nacional de Saúde GOV só para Covid-19 esse foi assim estava no final do ano estava no início de 2020 sem ter dinheiro destinado da Covid-19 muitos institutos ou muitos agentes de financiamento já colocaram recursos para isso e esse fundo recebeu 30 milhões de reais e como vocês veem aqui embaixo eles estavam planejando novas oportunidades de apoio a pesquisas ainda no ano fiscal de 2021 tá então o ano fiscal de 2021 ele começa em setembro de 2020 e termina em agosto de 2021 é assim na grande maioria dos países do hemisfério norte diferente do ano fiscal nosso que é o ano fiscal gregoriano de 1º de janeiro a 31 de dezembro aqui o Reino Unido também numa mesma iniciativa ainda em 2020 o equivalente ao CNPq United Kingdom Resource and Innovation estava financiando COVID isso apareceu de duas maneiras aquelas pessoas que já tinham trabalhos na área que quisessem trabalhar reorientar uma parte da pesquisa para COVID elas teriam um apoio suplementar ao grandes que elas já tinham era como se você colocasse um objetivo novo na sua na sua pesquisa e recebesse por exemplo 30% a mais do financiamento que você tinha isso aconteceu no NIH aconteceu no Reino Unido e aconteceu no Brasil também o Brasil de uma forma assim mais sentida porque nós já estamos ainda não saímos nós já vínhamos passando por uma época que a gente chama eu não vou falar negra eu vou chamar de cinza em que já vinha antes da COVID já vinha havendo uma desvalorização da pesquisa uma desvalorização da universidade especialmente da universidade dos institutos públicos baixo o nível de recebimento de orçamento dos órgãos como o CNPq e a CAPES e o FINEP que deixou de financiar pesquisa nos anos de 2020 2019 2018 voltou um pouquinho no final do ano passado então essa crise do financiamento da pesquisa no Brasil teve um impacto um pouco deletério ou muito deletério em cima da 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 COVID-19 principalmente na produção científica sem contar as restrições que apareceram com relação a um número de pessoas no laboratório o pessoal que frequenta o laboratório principalmente da nossa equipe sabe muito bem disso a gente fez um revezamento lá mas depois tem outras análises que vejam de um artigo que saiu em 2020 na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Topical em que mostra que logo no início da pandemia a partir de março de 2020 houve um esboço ou início de investimento bastante importante principalmente por parte da FAPESP e de outras fundações estaduais a FAPEMIG aqui em Minas Gerais para os mineiros ela foi a mais tímida delas olha só um pedacinho aqui foi algo em torno de 360 380 aqui ó 368 mil dólares que esse recurso foi mais destinado a a indústrias ou a a pequenas startups que pudessem colaborar no lançamento de produtos úteis para o diagnóstico ainda em 2020 em abril a CAPESP colocou um edital muito importante num recurso de 36 meses né que foi o edital epidemias esse valor está bastante alto né 12 milhões de dólares mas ele prevê inclusive bolsas de doutorado de pós-doutorado nos projetos contratados e vocês veem que a a os investimentos eles percorreram né todo o início da pandemia até abril de uma maneira bastante bastante pronunciada o que permitiu que algumas equipes alguns laboratórios brasileiros fossem capazes também de dar uma resposta sobre a covid-19 no nosso país no nosso programa de medicina tropical e infectologia nós fomos contemplados uma equipe de professores não foi uma proposta do programa foi uma proposta de um conjunto de professores dentro daquele edital epidemias da CAPES nós fomos um dos dos grupos contemplados tá esse projeto hoje nos permite ter uma bolsista de pós-graduação em nível de doutorado e três pós-doc no laboratório nós vamos recrutar mais um pós-doc para esses 12 últimos meses para completar a nossa COP nós apresentamos também dois projetos de extensão tivemos o financiamento da iniciativa privada aqui do Instituto Mosaic nós recebemos 480 mil reais e esses recursos foram aplicados como é um projeto de extensão no diagnóstico molecular na realização do PCR por isso que a gente tem um conjunto de informações de PCR que hoje está sendo transformado em artigos científicos e informação útil para a comunidade da Santa Casa que é aquela Santa Casa de Misericórdia que aqui em Uberaba não tem hospital mas ainda tem um fundo a partir de doações de recursos que recebem eles têm financiado algumas iniciativas da universidade voltadas para a área de saúde e aqui nos permitiu o desenvolvimento de um ensaio in-house para detecção de anticorpos anti-SARS-CoV-2 uma plataforma inicialmente em ELISA e agora a gente está trabalhando numa plataforma de bioimpedância micro bioimpedância e eletroimpedância que é uma plataforma de detecção em chip parecido com aquilo que a gente usa por exemplo para fazer a glicemia certo? Muito bem senhores com isso eu encerro a minha apresentação para vocês eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de entender um pouco aquilo que eu tentei transmitir a vocês foi menos resultado e mais a questão das iniciativas locais e globais e de sobretudo o que significa a fonte segura de informação quer segurança? vá ao NIH vá ao CDC não custa nada só um pouquinho do seu tempo que é menor do que aquele que você às vezes gasta ou algum colega gasta assistindo um vídeo cheio de desinformações e baseado em dados que não são reais então quer saber? busque a fonte correta e a fonte correta são os institutos são os órgãos em vez de uma pessoa ou outra isolada obrigado gente estou aqui disponível para pergunta para vocês professor muito obrigado foi um prazer ver essa palestra do senhor e a fala final do senhor é essencial em todo esse período que a gente vem passando a desinformação tentando vencer a informação professor as famosas notícias de grupo de whatsapp os vídeos de youtube igual igual o senhor falou então foi providencial esse recado final assim como toda a palestra professor eu vou buscar as perguntas aqui professor e a gente já vai passando para o senhor eu vou lendo ok primeira pergunta professor pergunta da angélica ela diz que as máscaras deixaram de ser obrigatórias no rio de janeiro ela gostaria de saber a opinião técnica do senhor como médico e pesquisador angélica assim do ponto de vista de ambientes abertos por exemplo se você está no seu carro não faz sentido você usar máscara se você está no seu carro acompanhado do seu namorado que você já convive com ele não faz sentido usar máscara mas em ambientes fechados onde você tem as pessoas se juntando basta que uma pessoa esteja com covid principalmente considerando a nova variante omiton que se transmite de uma forma muito acelerada eu acho que retirar as máscaras de ambientes fechados é muito precoce e isso pode ser responsável por mais um outro pico uma outra coisa que a gente tem que ter em mente com relação a todo esse raciocínio é que quanto mais tempo o vírus perdurar mais chance de uma nova mutação aparecer e de que as defesas que a gente tem ou pela vacina ou pela infecção anterior por exemplo muita gente está pegando a Omicron e está garantindo a essas pessoas uma imunidade que vai durar aí alguns meses seguramente mas se vier uma mutação nova e essa imunidade anti-Omicron não proteger suficientemente nós corremos o risco de perpetuação da infecção então nós temos nós não vamos conseguir erradicar o SARS-CoV-2 mas a gente tem que colocá-lo numa faixa de controle e na minha avaliação no momento em ambientes fechados está muito precoce Bom professor vamos para mais uma dúvida que surgiu a pergunta da Chay Gomes professor primeiro ela deu um boa noite parabenizou pela ótima palestra e perguntou professor o senhor saberia dizer como está a questão da imunidade celular e humoral na vacinação e na síndrome pós-Covid Chay a síndrome pós-Covid vai ser realmente uma síndrome nós vamos observar ou estamos observando um conjunto de alterações crônicas que afetam vários órgãos de intensidade diferente ou de digamos o que eu diria de foco diferente de indivíduo para indivíduo alguns indivíduos tem mais repercussão neurológica outros terão mais repercussão pulmonar mas o que a gente tem de de imunidade anti-Covid tanto na vacina quanto na na própria doença é mais o moral e se observa o seguinte que existe uma queda da resposta imune por anticorpos no decorrer do tempo em alguns indivíduos não em todos essa queda é bastante significativa eu ainda não vi trabalhos que relacionam essa queda por exemplo com o nível de inflamação que teve no início da infecção nem nada a imunidade celular específica como que o linfócito está respondendo contra o Sars-CoV-2 ainda é uma tarefa um pouco difícil porque não existem muitos antígenos disponíveis no mercado no grau de pureza que a gente precisa para fazer uma avaliação de imunidade celular o que eu quero dizer com isso a maioria desses antígenos tem contaminação por LPS que vem da bactéria que produziu a proteína recombinante e ela esse antígeno não está funcionando muito bem para a resposta imunicelular por conta de digamos o que a gente pode chamar de ativação de outras células que não o próprio linfócito tem na cultura mas já está aparecendo estudos por exemplo de ativação de linfócito observando o paciente com a doença ativa e tem-se observado por exemplo a taxa de ativação do linfócito T desse paciente está bastante alta tanto do linfócito T auxiliar quanto do linfócito T citotóxico e que essas duas células além de ativadas elas entram num certo processo de exaustão mas principalmente num processo de apoptose muitas dessas células morrem talvez por uma ativação excessiva e isso faz com que a gente pode até supor que essa imunidade celular pode sofrer um pouquinho mais do que a imunidade moral ou tanto quanto a imunidade moral devido a essa exaustão e essa apoptose que representa uma perda de repertório bom professor vamos para mais uma questão aqui questão da Juliana Alves professor no momento que estamos o ideal seria ter tido as festas privadas de carnaval que ocorreram é assim qualquer aglomeração Juliana você aumenta a chance de transmissão basta que num evento que reuniu 20 pessoas 40 pessoas chegue um contaminado e você vai ter uma chance de que uma meia dúzia pelo menos que teve um contato mais direto com ele se contamine e só se alientando que a Omicron ela é muito pouco sintomática normalmente a gente tem observado no primeiro ou no segundo dia nenhum sintoma respiratório a maioria das queixas que estão sendo relatadas pelo menos aquelas que nos chegam elas dizem respeito a uma cefaleia e cefaleia você pode ter por qualquer coisa inclusive aquela bebidinha a mais que você tomou a véspera da festa então a chance de você encontrar um óleo sintomático ou um indivíduo que ainda não tem sintomas claros transmitindo e que nem se preocupou com isso é bastante grande eu vi muita muito covid em decorrência de festas privadas ou até festas maiores que andaram ocorrendo por aí sim professor vamos para a pergunta do Thiago a nova variante da Omicron a B.2 ela realmente já se provou mais invasiva para o pulmão do que a variante anterior professor Thiago eu não tenho como te responder isso com certeza tá eu vi um único alerta não achei o artigo completo que colocava isso então essa resposta ainda vamos ficar te devendo eu vou tentar buscar alguma coisa e quem sabe até sexta-feira eu deixo um recadinho para vocês sobre esse cenário e qual que é a referência que a gente vai usar para expressar essa opinião claro professor professor a gente vai para para a última pergunta tem mais algumas perguntas aqui mas por conta do nosso tempo a gente vai para a última e depois o e-mail do senhor ficou disponível para o pessoal eles podem entrar em contato com o senhor podem entrar em contato com a comissão também vamos para a última aqui professor agora que muitas pessoas estão sendo vacinadas o senhor acha que ainda terão variantes mais agressivas ou a tendência seriam ser entre aspas variantes mais leves professor essa questão de agressividade do ponto de vista de a pergunta da Carol Marger professor Carol essa questão por exemplo de variante mais agressiva ou mais leve do ponto de vista de sintomatologia do ponto de vista da gravidade da doença ela não vai obedecer muito essa questão de vacina ou da imunidade dada pela Ômicron vai depender muito da situação agora toda vez que você aumenta o processo de seleção natural e esse processo de seleção natural está sendo dado pelas vacinas e pela própria infecção que as pessoas já tiveram que é imunidade de rebanho natural ela vai ter uma tendência a selecionar uma variante que se transmite mais rápido e uma variante que tenha mutação que escape desses anticorpos neutralizantes que a gente está produzindo principalmente aqueles anti-skype agora se esse vírus se um eventual vírus uma eventual variante resultante dessa mutação vai ser mais grave do ponto de vista de mortalidade ou não isso vai depender de outros cenários que não são estabelecidos pela própria vacinação pela própria imunidade de rebanho causada pela infecção é um azar agora com a taxa de mutação de vírus de RNA a gente não torce pelo azar mas nós não podemos ficar desatentos a ele sim professor bom professor agora um comentário só para todos verem aonde o CEVIP está chegando a Daniele Kozak eles estão acompanhando diretamente de Portugal professor ela é mestrando em parasitologia médica na Universidade Nova de Lisboa muito bem Daniele é um prazer ter vocês aqui conosco depois você manda uma foto de um bacalhau com um bambu eu gosto muito do dolo eu tenho certeza que acompanha bem um bacalhau bom professor mais uma vez muito obrigado pela presença do senhor é sempre uma grande honra ouvir o senhor palestrar aí e mesmo as conversas do dia a dia são sempre enriquecedoras professor muito obrigado agradeço em nome da comissão organizadora agora estão surgindo aí na tela somente elogios obrigado a todos pela gentileza até mais professor uma ótima noite para o senhor para vocês todos também um grande abraço pessoal muito obrigado bom pessoal dando continuidade ao nosso primeiro nossa primeira noite de evento vamos dar vamos reforçar novamente aqueles recadinhos que a gente já conversou lembrem-se aí pessoal que no link na descrição do vídeo tem o link para a nossa página da pós-graduação onde vocês vão ter mais informações sobre ingresso acesso aos currículos látis dos professores como o professor Vermondes explicou todos os nomes desses professores e além da descrição do vídeo pessoal vai aparecer aqui vamos lá backstage aí não iam me deixar na mão o QR Code para vocês acessarem diretamente vai direto para a página da nossa pós-graduação no site da UFTM olhem lá qualquer dúvida que surgir podem entrar em contato com a comissão via Instagram via e-mail que a gente pode estar ajudando vocês no que for necessário mais uma vez pessoal lembrem-se de ficar de olho durante as palestras nas palavras-chave vocês viram que já passou uma aí durante a primeira palestra não vou dar essa cola para vocês na segunda e na terceira palestra vão ser mais uma em cada e no final da terceira palestra pessoal será liberado o formulário de presença que vai ficar disponível por um tempinho logo depois do encerramento do nosso evento e lembrem-se pessoal palavra-chave 1 vocês vão colocar no local da palavra-chave 1 palavra-chave 2 na palavra-chave 2 palavra-chave 3 na palavra-chave 3 assim vocês irão fazer esse controle de frequência pessoal cuidado para preencher também nome errado porque a forma que vocês colocarem no formulário de frequência é o nome que irá no no certificado de vocês lembrando que são 75% de presença necessária para a obtenção do certificado e só um detalhezinho lembrando o ano passado que a gente teve esse evento online também não inventem palavras-chave porque a gente realmente confere tiveram pessoas que ficaram sem certificados porque colocaram pipoca 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 em todas as palavras-chave e a gente confere tudo certinho pessoal continue mandando participando com a gente a gente está muito feliz pela interação de vocês a nossa equipe está adorando essa participação que a gente teve na primeira palestra a gente espera que continue durante as nossas próximas palestras e durante toda a nossa semana e continue marcando a gente lá no Instagram marcando o arroba servip o ftm que daqui a pouquinho as meninas do nosso do nosso Instagram vão estar compartilhando e mais uma vez aí pessoal o QR Code aqui 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 vai diretão lá para a página da aposta certinho pessoal e lembra de dar esse moral e se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube também certo solta o dedo no like aí e vamos que vamos para a próxima palestra pessoal bom agora para dar continuidade ao nosso evento as palestras do nosso primeiro dia nós convidamos com imenso prazer a professora doutora Luciana de Almeida Silva Teixeira que possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Uberlândia especialista em infectologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP ela possui mestrado e doutorado em medicina tropical e infectologia pela UFTM é especialista em educação para profissões da saúde pelo Instituto Regional FAIMER atualmente ela é professora associada do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro atua nos programas de pós-graduação de medicina tropical e infectologia desde 2009 e no programa de pós-graduação em educação desde 2017 ela é coordenadora do grupo de pesquisa educação para profissões da saúde cadastrado em 2019 no CNPq coordena o núcleo de desenvolvimento docente para o ensino do Instituto de Ciências da Saúde da UFTM atua em cargos de gestão da UFTM como coordenadora do Departamento de Clínica Médica chefe do setor de ensino e gerência ensino da gerência de ensino e pesquisa do HCB ser UFTM foi coordenadora do curso de medicina pró-reitora de extensão universitária diretora substituta do Instituto de Ciências da Saúde ela tem experiência na área de medicina com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias e também educação para profissões da saúde atuando principalmente nos seguintes temas diagnóstico de endemias leishmaniose visceral dengue tuberculose e educação médica nós temos o prazer de convidá-la para ministrar a palestra Dengue em evidência os caprichos de uma antiga doença muito boa noite professora Luciana agradecemos a a presença da senhora conosco essa noite deixa eu esperar aqui não sei por que minha câmera não apareceu boa noite obrigada boa noite professora ela estava funcionando vamos vamos testar aqui rapidinho aí ó deu certo prontinho professora muito prazer professora boa noite é uma honra receber a gente vem tentando essa palestra com a senhora há alguns anos por nossa sorte conseguimos esse ano estamos radiantes com a presença da senhora conosco muito obrigada pelas palavras certinho professora agora a senhora pode tá bom solxa tá tá ótimo pra mim o pessoal aí se se quiserem dar um feedback é o pessoal no youtube mesmo é porque aí eu dou um retorno à professora Luciana caso esteja tudo em ordem bom professora eu creio que sim tá o som pra mim tá excelente qualquer detalhe qualquer coisinha que precisar eu tô por aqui também e uma ótima palestra professora boa noite boa noite obrigada chambertan muito obrigada pelas palavras é uma alegria estar com vocês as outras vezes coincidiu com o meu período de férias né aí era mais difícil mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre dengue porque não só de covid o infectologista né exatamente professora é uma honra receber a senhora boa palestra obrigada boa noite a todos todas todes o chambertan fez minha leitura do início do currículo que acaba que tem muitas palavras eu sou uma professora professora de do curso de medicina da área da infectologia e vou falar com vocês nesse momento um pouco sobre dengue e o título da palestra é dengue em evidência os caprichos de uma doença antiga para poder falar um pouco do que a gente trabalha com dengue no programa de pós-graduação do que eu trabalho no programa de pós eu vou fazer um panorama geral da doença para a gente para fazer sentido as perguntas de pesquisa que a gente tem elaborado ao longo do tempo e aí começando a gente vai decompor a doença em vários aspectos porque quando a gente vai trabalhar com pesquisa a gente dificilmente vai conseguir trabalhar com mais de um aspecto ao mesmo tempo ou a gente vai ter que trabalhar com vários colaboradores para que a gente consiga fazer essa ligação entre os assuntos e a hora que a gente decompõe em epidemiologia agência etiológica imunopatogenia quadro clínico diagnóstico tratamento proflexia para nós a gente está parece que avaliando uma outra coisa e na verdade a gente está avaliando a mesma coisa vista a partir de um prisma que abre para nós essas possibilidades e aí nós vamos falar de dengue entendendo a perspectiva de ser uma doença tropical negligenciada nós estamos num programa de pós-graduação em medicina tropical esse termo medicina tropical tem relação direta com as chamadas doenças infecciosas tropicais negligenciadas que são doenças associadas à situação de pobreza precárias condições de vida e não priorizadas nas políticas de saúde esse é um conceito muito interessante porque a hora que a gente vê algumas doenças infecciosas que estão associadas a pobreza elas não estão classificadas como uma doença tropical negligenciada como por exemplo tuberculose porque o investimento em pesquisa em ações de controle dessa doença é muito maior do que essas doenças que estão listadas aqui e aqui a gente chama atenção para dengue como uma doença tropical negligenciada além de várias outras doenças que são estudadas no nosso programa como a doença de chagas e leishmaniose a distribuição mundial de dengue que nos chama atenção é que o Brasil ele concentra um número muito grande de casos de dengue quando a gente compara com o redor do mundo e essa distribuição da doença ela ocorre no país como um todo em função da distribuição vetorial eu coloquei lá no título da palestra uma doença antiga a primeira vez que a gente teve surto de dengue no mundo foi em 1780 no Brasil em 1846 e essa doença ela era endêmica no Brasil até a década de 30 onde houve um combate muito grande ao vetor é o Aedes aegypti em função da febre amarela e nós tivemos um período relativamente grande onde a gente praticamente não tinha um vetor no Brasil e por isso a doença não aparecia mais nesse período esse vetor foi progressivamente reinfestando todo o país e agora a gente tem o país inteiro vamos falar assim infestado já com vetor e com potencial endêmico para a doença então a doença ela existe já há muito tempo mas esse comportamento de re reabitar vamos falar assim uma área ele é mais recente e ele trouxe algumas modificações no comportamento da doença então nesse segundo momento de apresentação da doença no Brasil a gente tem essa disseminação primeiro do tipo 1 eu vou falar para vocês do vírus o vírus tem quatro sorotipos e o primeiro que a gente tem nesse novo momento da doença é o vírus 1 numa disseminação no surto do Rio de Janeiro em 1990 o sorotipo 2 que foi associado a doença grave no chamado dengue hemorrágico só que a gente não tem mais utilizado esse termo esse é um termo em desúdio e aí a classificação eu vou falar logo em seguida em 2000 nós já tivemos a identificação do sorotipo 3 e em 2010 o isolamento do sorotipo 4 ou seja atualmente no Brasil nós temos a circulação dos quatro sorotipos de dengue essa é a imagem do mapa de Minas Gerais onde nós estamos aqui em Uberaba para a gente falar sobre a distribuição da doença em 2019 nos municípios de Minas Gerais nós estamos aqui nessa região onde a gente tem alta endemicidade e quais os sorotipos a gente tem circulação também dos quatro sorotipos na nossa região mas em 2019 nós tivemos a predominância do sorotipo 2 que é o sorotipo mais virulento da doença aqui no nosso município esses são dados da Secretaria Municipal de Saúde nós tivemos uma redução no número de casos nos anos de 2020 e 2021 nesse período da pandemia nós tivemos a notificação e confirmação em 2020 de 363 casos para vocês terem uma ideia em 2016 nós tivemos a confirmação de mais ou menos 16 mil casos então aqui de 16 mil para 363 realmente uma redução bastante importante e até outubro de 2021 213 casos confirmados como comentei o vírus dengue é um arbovírus ou seja um vírus transmitido por artrópodes da família farapivirida gênero flavivírus e são vírus esféricos envelopados de RNA contendo proteínas estruturais e não estruturais lembrando que isso é importante para o diagnóstico quando a gente fala que a gente vai fazer dosagem de NS1 nós estamos falando da dosagem de uma proteína não estrutural 1 por isso o NS e os serotipos que eu já comentei com vocês o vetor é desergítico vocês já conhecem apenas a fêmea hematófaga tem esse aspecto característico de ser branquinho e pretinho as patinhas o hábito diurno desenvolve água limpa e parada e tem a característica de ter a transmissão translovariana ou seja um mosquito infectado é capaz de passar o vírus dengue para os ovos e para os próximos mosquitos já nascem infectados o aumento das epidemias ele tem sido associado a alguns fatores dentre eles a urbanização a incapacidade de controlar o vetor facilidade de transmissão e a manutenção das condições de criador e por isso as condições de criador elas são alvo de medidas de controle muito intensas nesse sentido existe o Lira que é o levantamento rápido de índices para a Edsa Egipte nos domicílios essa infestação o ideal é que ela estivesse abaixo de 1% e acima de 4% é considerada de alto risco aqui em Uberaba o nosso município esse aqui são os valores do Lira ao longo do tempo e chama atenção de vocês que em 2021 o Lira esteve acima de 4% em todas as aferições e atualmente continua se não me engano em 7% a doença tem um espectro clínico bem variável desde uma doença subclínica passando por uma doença que a gente chama de clássica até uma doença grave que vai depender da interação do vírus com as condições do hospedeiro dentro dessa perspectiva existe uma relação do vírus com o nosso sistema imunológico e isso é uma das coisas mais importantes para modular essa expressão clínica e esse vírus ele mobiliza células B T CD4 e TCD8 e a partir da mobilização dessas células e da liberação de citocinas o principal efeito é um aumento da permeabilidade vascular um estrauzamento de plasma por conseguinte esse indivíduo pode ter expressão clínica do choque e a hemoconcentração é a tradução do estravazamento do líquido fica só a hemácia então hemoconcentra e por outro lado nós temos um aumento da agregação plaquetária na periferia dos vasos o que gera uma redução de plaqueta e também um consumo de fatores de coagulação levando às manifestações hemorrágicas essa é uma forma simples de explicar a imunopatogenia da doença que ela é bem mais complexa do que isso essa imagem é para mostrar os principais pilares da doença e os principais envolvidos nisso são as células endoteliais o fígado os macrófagos tisulares a medula óssea levando a disfunção endotelial e ao mesmo tempo o transtorno de coagulação a expressão clínica ela está praticamente vinculada ao acometimento desses sistemas e a essa manifestação a doença então varia de assintomática até grave e a gente chama essa variação principalmente caracterizada nas seguintes fases clínicas a chamada fase febril é o indivíduo que começa com febre geralmente alta cefaleia mialgia artralgia dor retroorbitária exantema a dor retroorbitária ou exantema acontece em mais ou menos 50% dos casos então apesar de ser uma coisa característica a dor retroorbitária que é a dor atrás do olho é uma dor muscular é justamente a mialgia do músculo que faz a movimentação do olho então a gente considera como uma característica de dengue mas ela não está frequente não é tão frequente assim em torno só de 50% dos casos depois da fase febril a gente tem a chamada defervescência e essa defervescência ela vem acompanhada da chance de piora desse paciente nem sempre quando o paciente tem dengue que melhora a febre ele vai piorar clinicamente mas quando ele vai piorar clinicamente isso acontece no momento da defervescência e aí o que ele pode apresentar qualquer expressão clínica do extravasamento plasmático que aí são aqueles chamados sinais de alarme dor abdominal derrames dispineia queda aumento do hematócrito abrupto queda abrupta de plaqueta dor de hepatomegalia dolorosa letargia tudo isso está associado a sinal de alarme essa fase crítica esse indivíduo pode ter uma fase crítica só até o sinal de alarme ou até pode evoluir para o choque e aí o choque distributivo vem além disso com hipotensão oligúria e assim por diante e depois esse indivíduo vai para a chamada fase de recuperação onde acontece a reabsorção gradual do que houve de extravasamento e uma melhora clínica esse passado essa fase crítica para a fase de recuperação a gente não sabe exatamente quando é e aí quando a gente está fazendo a reposição volêmica pode ser que a gente faça uma hiperhidratação no momento que ele já começa a reabsorver e podemos ter problema com isso também em 2009 a organização mundial de saúde optou por fazer a classificação clínica da doença em dengue dengue com sinais de alerta e dengue grave e aí a partir dessa classificação modular como fazer o atendimento desses pacientes o Ministério da Saúde no Brasil nesse mesmo ano tinha lançado uma campanha para classificação de risco e manejo de pacientes com dengue classificando sinais clínicos em grupos grupo A B C e D quando chegou essa classificação nova da OMS que nessa época era nova o Ministério optou por manter essa divisão em quatro grupos de classificação de risco mesmo sabendo que o grupo A e B eram os grupos de dengue sem sinal de alarme grupo C dengue com sinal de alarme ou sinal de alerta e grupo D dengue grave essa opção do Ministério da Saúde no Brasil foi interessante porque já tinha sido feito um grande investimento em material didático para fazer o atendimento desses pacientes no país como um todo e o resultado foi positivo tá certo então essa classificação considera esses dados clínicos que eu falei para vocês sendo aqui uma fase mais inicial que pode se resolver a partir daqui e aqui uma fase da defervescência que pode ser com sinais de alerta ou uma doença já grave para a gente fazer o diagnóstico específico da doença esse diagnóstico idealmente deveria ser feito para todos os pacientes em situação epidêmica onde a gente não tem disponível teste para todo mundo nós vamos ter que selecionar e aí ao selecionar o que a gente precisa considerar o que que é fácil que é acessibilidade e aquilo que é confiável infelizmente aquilo que é mais fácil de fazer é menos confiável e aquilo que é mais confiável é mais difícil de fazer é menos acessível e aqui a gente tem os tipos né os métodos que a gente chama de diretos e indiretos os métodos diretos eles estão associados à detecção do vírus seja por isolamento viral seja por uma reação em cadeia da polimerase seja por uma detecção de uma proteína não estrutural 1 e aqui os métodos indiretos que aí seria pela produção de anticorpo que são as sorologias a IgM e a IgG sendo a IgM um pouco mais confiável com a IgG para saber da fase aguda da doença como que isso acontece em Dengue? a gente tem uma evolução um momento ideal para a gente pedir esses exames então a hora que a gente está pensando na parte virológica obviamente a gente tem que pensar num período de viremia e esse período de viremia ele é mais precoce geralmente do primeiro do segundo dia no caso NS1 mas para a viremia mesmo do primeiro dia até o terceiro quarto no máximo quinto dia o NS1 funciona melhor do segundo até o quarto dia na bula fala para ser usado o primeiro ao quinto dia até o quinto dia mas na prática o desempenho dele é melhor em torno do segundo ao quarto dia a IgM na infecção primária ela sobe bem mais que a IgG e é um marcador forte para a gente fazer esse diagnóstico etiológico para as formas graves tanto dengue com sinal de alarme como dengue grave a gente recomenda que todos esses pacientes façam esse exame específico quando a gente tem infecção secundária a IgM já não sobe tão bem quanto a IgG só que a IgG a gente geralmente não consegue fazer titulação nós temos no serviço público de saúde IgM e a NS1 também não sobe muito bem ou seja a infecção secundária ela não é tão simples assim de fazer o diagnóstico sorológico e aí a gente corre risco de ter exame falso negativo tratamento a gente não tem droga antiviral específica a gente faz o tratamento sintomático lembrando que não podemos usar medicações que podem piorar a chance de sangramento como salicilatos e antiinflamatórios e o tratamento se baseia na reposição volêmica bom agora o que que eu queria trazer para vocês em relação a aspectos relacionados a dengue a partir de perguntas de pesquisa realizadas aqui no nosso programa de pós-graduação em medicina tropical infectologia a primeira pergunta que eu quero trazer a vez de mostrar isso para vocês fase febril 3 a 5 dias fase crítica mais ou menos no mesmo tempo 3 a 5 dias estimado e a fase de recuperação 5 a 10 dias isso é o que a gente acha na descrição da doença na literatura eu sou infectologista o que que a gente viu no ambulatório principalmente quando a gente teve essa 2013 nós tivemos 2006 uma epidemia que também muito importante operava a fala dos pacientes era depois que eu tive dengue eu nunca mais fui o mesmo pacientes que chegavam e falavam eu não consigo fazer mais o que eu fazia e relatando uma série de sintomas inespecíficos mas com uma duração muito superior aos 15 dias aí veio a pergunta na prática clínica a doença parece acometer o indivíduo por muito mais tempo seria realmente a duração estimada em cerca de 15 dias no máximo como que a gente poderia aferir quando a gente tem uma ideia que isso pode estar acontecendo mas a gente tem pouco recurso para fazer uma avaliação prospectiva disso uma proposta de estudo é fazer um estudo transversal e foi isso que a gente fez primeiro nós avaliamos 118 pacientes entrevistamos 118 pacientes com diagnóstico confirmado de dengue para saber se esses pacientes tinham persistência de sintomas de dengue por mais de 14 dias junto com alunos de iniciação científica a gente fez esse trabalho e aí esse aqui está publicado em 2010 foi publicado aqui a gente vê os sinais e sintomas durante o diagnóstico da doença e na avaliação transversal num questionário perguntando numa entrevista nós observamos de que 118 pacientes 58 afirmaram que eles tinham fraqueza que persistia por mais de 14 dias nós temos pacientes que persistiam com fraqueza por mais de 45 dias hiporexia sonolência mialgia cefaleia dor retroabitória perda de memória episódios febris náuseas ou vômitos e diarreia então a gente verificou que aquela ideia de que esses pacientes poderiam ter uma doença mais prolongada do que 14 dias ela parecia ser real só que a gente fez um estudo transversal que por si só tem limitações uma das dos problemas os sintomas persistentes de dengue é perda de memória como é que a gente vai falar em perda com entrevista com paciente que falou que está com perda de memória que ele tem sintoma persistente é um exemplo tá certo então a gente precisava mudar o desenho pra ver se isso se confirmava porque a frequência ficou em torno de 60% das pessoas referindo que a doença durava mais que 14 dias será que isso se repetiria se a gente fizesse um estudo prospectivo e aí como que a gente fez a gente criou um ambulatório de dengue dengue é uma doença que é atendida em pronto atendimento e cada um vai pro seu posto de saúde e se perde esse acompanhamento do pós o período mais crítico de dengue ele praticamente não acontece nós fizemos então a criação de um ambulatório para isso para acompanhar prospectivamente pacientes com dengue ou que estiveram internados no nosso serviço ou que tinham sintoma persistente nós fizemos a divulgação desse ambulatório em UPAs nós fizemos na prefeitura no hospital e a partir daí nós começamos a receber pacientes nesse ambulatório atendia eu e uma aluna de mestrado que é médica da família esse ambulatório existe até hoje agora toco eu sozinha porque as minhas pós-graduandas já terminaram e agora eles chamam arboviroses porque agora a gente tem outras arboviroses co-circulando a partir desse ambulatório nós conseguimos organizar os dados que foram publicados nesse estudo que é um estudo prospectivo sobre sintomas persistentes de dengue esse já saiu em 2017 nós categorizamos aqui 113 pacientes porque a gente atendeu uns 200 quando fez esse corte uns 210 aqui a gente fechou só nos que eram confirmados e que a gente tinha toda a informação arrumadinha desses 113 pacientes 54% apresentaram sintomas com duração superior a 14 dias então houve uma certa confirmação daquele estudo transversal em termos de frequência e quais eram esses problemas praticamente os mesmos fraqueza mialgia queda de cabelo é um sintoma persistente muito frequente perda de memória dificuldade de raciocínio isso é uma queixa que era bastante interessante essa aqui redução da resistência para o esforço físico às vezes era um paciente que fazia academia e falava que não conseguia levantar o mesmo peso artralgia labilidade emocional e o que me chamou atenção também dengue funcionando como gatilho para outras doenças como púrpura trombocitopênica artrite reumatóide a partir de dengue principalmente doenças imunomediadas quando a gente avaliou as características associadas a idade a gente via que os indivíduos com idade mais avançada o que era se esperar tinham mais comorbidade e também tinham mais sintomas persistentes quando a gente olhou os resultados de exame laboratorial isso aqui eu acho interessante porque lá no fluxo de classificação de risco de dengue uma das coisas que é recomendada é fazer hematófrito a cada quatro horas a cada duas horas e guiando a partir do hematófrito o que a gente vê o hematófrito ele realmente ele é marcador de gravidade mas num indivíduo com sinal de alarme nós tivemos hematófrito alterado em somente 13% então significa que ele pode ter dengue com sinal de alarme com hematófrito normal e aí não faz muito sentido você ficar repetindo aquele hematófrito porque você não vai ter esse parâmetro quando ele está alterado ele é realmente um marcador de gravidade mas ele pode não estar alterado um outro fator que me chamou atenção foram as enzimas hepáticas as enzimas hepáticas elas alteram muito em dengue a gente é muito liberal no uso de paracetamol paracetamol é hepatotóxico e dengue é hepatotrópico e aqui a gente deixa isso muito claro quando a gente vê que nos pacientes com dengue com sinal de alarme dengue grave de 80% a 100% tinham alteração de enzimas hepáticas de forma mais frequente nos casos mais graves em relação a análise univariada da associação de sintomas persistentes com variáveis clínicas a gente já tinha visto naquele outro que a idade estava mais associada a sintoma persistente os sinais de alarme que entende também tinha mais chance de hospitalização e mais sintoma persistente sangramento tinha mais sintoma persistente e comorbidade tinha mais sintoma persistente aí a gente fica satisfeito resolvemos uma pergunta e a doença dura mais do que 14 dias e uma parte da população que pode chegar até 50% está associada a pessoas com maior idade com comorbidades e a gente vê os sintomas mais frequentes e está bom por aí? não está não está porque sempre que a gente faz uma pesquisa surge outra dúvida no caso dessa pesquisa o que a gente viu? como explicar o fato de que todos os cavos os graves e a maioria dos pacientes com sinal de alarme referiam ser o primeiro episódio da doença quando a gente estuda imunopatogenia e eu passei mais rapidamente na primeira parte da palestra imunopatogenia porque eu ia voltar nisso aqui na nossa discussão a gente aprende na fisiopatogenia de dengue e Hoss Hossett foi o primeiro que colocou isso em 1980 que o segundo episódio de dengue ele tende a ser mais grave uma vez que o segundo episódio é por um sorotipo diferente do que o sorotipo que aquela pessoa teve uma vez que ela teve dengue por exemplo do sorotipo 1 ela tem uma imunidade que é protetora para o sorotipo 1 mas se ela adquire o sorotipo 2 ela faria então uma produção de anticorpos que a gente chama de não neutralizantes porque são anticorpos para o sorotipo 1 que não vão neutralizar o sorotipo 2 e esse sorotipo 2 não neutralizado ele vai ter mais facilidade de entrar na célula mais facilidade de replicar mais alta viremia e por isso os quadros mais graves essa é a teoria inicial só que essa teoria ela foi complementada de outras formas e aí a gente pensava mas todo mundo quase que está grave aqui na nossa casuística conta para nós que é o primeiro episódio será que eles tiveram a primeira forma de dengue assintomática e depois isso que a gente está vendo como manifestação grave já é o segundo episódio porque ele não viu o primeiro o que está acontecendo será que o segundo é o mais grave mesmo como que a gente estuda isso com o passar do tempo o que a gente viu é que além dos mecanismos de anticorpo dependente para a infecção heteróloga existem também mecanismos celulares com a produção de citocinas pró-inflamatórias que vão modular esse processo e aí a gente resolveu estudar isso esse aqui é um estudo da Janaína que ela fez o mestrado com a gente com o seguinte título resposta imune de memória em dengue exposições sucessivas modificam esse perfil o objetivo geral a gente ele está submetido gente por isso que está lá número do manuscrito comunicação breve porque ele está em avaliação ele ainda não tem não está publicado o objetivo geral desse estudo é avaliar o padrão de citocinas produzidas por célula de memória desses indivíduos com dengue após a estimulação antigênica de pacientes que tiveram registro de um ou mais episódios de dengue em diferentes apresentações clínicas como que a gente fez isso? Janaína ela trabalha no macro regional trabalhava fazendo a sorologia de dengue do município e ela tinha um registro dos últimos 10 anos de sorologias realizadas no macro regional que é o laboratório de referência aqui no nosso município de Uberaba ela levantou dos últimos 10 anos quais os pacientes que tinham sorologia positiva num intervalo superior a um ano para a gente considerar que tinham dois episódios diferentes e a partir daí a gente foi atrás desses indivíduos para saber esses indivíduos a gente sabia que tinham dois episódios ou mais a gente avaliou isso também documentados com sorologia positiva e aí a gente pariu com indivíduos com apenas um episódio para fazer a avaliação da célula desses indivíduos a partir do sangue periférico aí a estimulação desses indivíduos foi feita com os sorotipos dengue esse aqui cortou essa parte mas é aqui dengue 1 2 3 e 4 nós fizemos como a gente não tinha não sabia qual sorotipo que tinha infectado esses indivíduos nós estimulamos com todos os sorotipos individualmente para a gente conseguir identificar alguma diferença e a gente identificou nós vimos que indivíduos que tinham apenas um episódio prévio de dengue tinha uma produção mais importante de TNF e menos de IL-10 comparado com os indivíduos que tinham dois episódios de dengue ou seja a modulação da resposta imune de memória era diferente desses indivíduos especialmente na produção de citocina pró-inflamatória quando a gente avaliou em relação aos sintomas persistentes os indivíduos com sintomas persistentes produziam mais IL-10 do que os indivíduos sem sintomas persistentes essa IL-10 de alguma forma fazia com que esse estado inflamatório perpetuasse agora mesmo eu ouvi o finalzinho da palestra do Virmondes de COVID o COVID long e o pós-COVID foi uma coisa mais natural para a dengue isso não era muito natural a gente tem os trabalhos saindo agora na literatura mostrando que isso tem relação provavelmente com uma resposta inflamatória que vai persistindo ao longo desses estudos saiu esse estudo na literatura que eu achei muito interessante que foi para mim um dos estudos que mostram como a gente tem que quebrar os postulados de uma doença antiga que a gente falava os caprichos de uma doença antiga a gente tem algumas explicações que agora já não são mais suficientes para a gente considerar atuais vamos falar assim e aqui para mim essa imagem principalmente essa imagem essa aqui é para mostrar que a infecção secundária ela tem uma participação celular muito grande mas o que eu gosto de chamar atenção é para essa imagem se o indivíduo tem uma infecção secundária por dengue por um sorotipo homólogo o que a gente conversou ele vai fazer anticorpo neutralizante e ele vai ficar protegido era assim o nosso raciocínio essa coluna sobre a resposta celular a gente não a gente ignorava é como se ela não existisse esse é o problema da vacina porque a vacina ignorou essa resposta celular e aí o que aconteceu faz anticorpo mas se essa resposta celular não é mobilizada tem um risco por isso que o indivíduo quando vai vacinar ele tem que ter tido um episódio pré-ed-dent porque ele vai ter que ter essa modulação pelo episódio prévio de dengue porque a vacina não dá conta de fazer isso a vacina para dengue é uma das vacinas mais falhas que a gente tem porque desconsiderou essa parte essa necessidade de mobilização de resposta celular mas vamos para a infecção secundária por um sorotipo heterólogo o que que a gente aprendeu que tem anticorpo subneutralizante que esse indivíduo vai fazer febre hemorrágica do dengue síndrome do choque do dengue e vai fazer uma doença grave só que isso não acontece só por conta do anticorpo subneutralizante acontece também porque ele tem uma fraca resposta celular e aí sim por isso ele faz a doença grave porque se ele tiver uma infecção secundária por um sorotipo heterólogo mesmo produzindo anticorpo subneutralizante e tiver uma resposta celular adequada ele tem proteção ele não faz quadro grave isso é uma coisa que a gente não sabia e então a gente precisa continuar estudando célula e a partir como eu comentei com vocês a partir de cada estudo vem mais um monte de perguntas como caracterizar a imunidade celular de memória forte que seria protetora para o segundo episódio qual o papel da virulência viral para modular essa resposta a co-circulação de outros arbovírus como zika e chikungunya influenciam na resposta imune contra dengue nós tivemos aqui no município de Uberaba no ano passado nós tivemos 89 casos confirmados de chikungunya autóctone nós não tínhamos praticamente casos de chikungunya autóctone a gente tem assim nos últimos anos apareceu um depois uns dois três quatro e o ano passado 89 casos confirmados isso vai fazer diferença nessa imunomodulação de dengue essa é a pergunta gente quem quer fazer pesquisa nós estamos aqui para estudar esse tipo de coisa e aí eu encerro a palestra com essa dica a gente vai fazer aqui nesse curso de verão que já está quase acabando o verão nas águas de março mostrar um monte de possibilidades um monte de caminhos para que a gente possa estimular vocês a atravessar esse caminho especialmente da pesquisa para que a gente consiga contribuir que seja com uma pecinha para esse quebra-cabeça é isso obrigado muito obrigado professora palavras esclarecedoras sobre o assunto estamos honrados em ter a presença da senhora temos algumas dúvidas professora que eu vou lançar aqui alguns questionamentos eu vou falando o nome da pessoa e a pergunta tudo bom tudo bem para a senhora dessa forma tá ótimo certo professora a primeira pergunta é da Stephanie Souza boa noite professora você acha que essa queda de casos confirmados durante a pandemia pode estar um pouco relacionada com a subnotificação e ao fato do medo das pessoas de irem em hospitais eu acho Stephanie que é multifatorial provavelmente isso que você colocou tá associado também o que me chama a atenção nós estamos num período pandêmico e esse período pandêmico que é o medo né das pessoas procurarem um hospital pode ter influenciado sem dúvida nisso mas ao mesmo tempo essas pessoas ficaram menos expostas provavelmente essas pessoas ficaram menos expostas ao vetor também um outro fator que a gente observa nas doenças infecciosas endêmicas é um ciclo onde a gente tem naturalmente uma queda a gente vê isso muito em doenças infecciosas então você pode o que eu falo que a gente tem que ter medida de controle as medidas de controle elas não erradicam mas elas diminuem esse a intensidade dessa curva então se a gente não fizer nada o pico vai ser mais alto mas em algum momento vai ter um pico e um vale tá certo então essa redução também pode significar esse vale que a gente percebe que acontece a cada cinco anos mais ou menos cinco a sete anos com essas doenças infecciosas tá certo certinho professora vamos para a próxima pergunta da Joyce Costa professora como a professora vê as campanhas de conscientização para a dengue e doenças negligenciadas de forma geral elas conseguem ir na raiz do problema as pessoas conseguem entender de fato o intuito dessas campanhas olha Joyce são perguntas capriciosas é difícil eu responder pelas pessoas do entendimento como que eu vejo eu vejo que a saúde da população ela fica sendo categorizada em um monte de caixinha então é dengue zigue chikungunya não fume não sei o que e a gente acaba que a gente não trabalha a saúde como um todo eu trabalho eu dou uma aula que chama doenças doenças emergentes tropicais emergentes e uma das coisas que eu abordo é o que a gente chama de one health que é uma saúde uma saúde que não é só para o ser humano é uma saúde para o ambiente é uma saúde para os animais é uma saúde global e aí nesse sentido eu entendo que as campanhas fragmentadas em caixinhas elas têm contribuído muito menos para essa perspectiva de saúde global do que a gente tem potencial então eu acredito que a ineficácia também está associada a isso certo professora pergunta da Angélica Rodrigues professora a professora sabe se esse novo sorotipo encontrado em 2007 na Malásia ele tem capacidade infectiva para seres humanos desde a ser descoberta ele foi detectado em macacos nas florestas da Malásia é o 5 o 5 a gente nem fala mais em palestra porque não conseguiu comprovar que tem sustentação da infecção em ser humano então a gente considera que sorotipo de dengue que é causador de doença humana é do 1 ao 4 o 5 não tem essa comprovação por isso que a gente já nem fala mais nisso quando ele surgiu a gente falava nossa vai acontecer mas agora já tem bastante tempo né não aconteceu sim não certinho professora o canal Despertando Consciência professora perguntou o que ainda impede o combate a dengue em escala nacional através dos mosquitos geneticamente modificados nossa eu vi bastante coisas sobre isso em um período que eu acho que o principal impedimento é a população entender que você vai colocar mosquitos no ambiente é muito é muito assim desagradável para a população eles não entendem isso e isso é repetido todos os locais onde isso foi testado foi comprovado que funcionava houve essa rejeição da população pela atitude de colocar mosquito no ambiente então assim eu acho que esse entendimento da saúde global etc precisa ser trabalhado todos esses trabalhos foram realizados de forma bem regionalizada não é professora se eu não estou enganado mas a rejeição da população limita uma coisa geral também se você já de cara numa coisa localizada você já não consegue ter uma aceitação boa da população eu acho que esbarra um pouco por aí não certinho professora pergunta da Aline Ambe professora professora boa noite houve falta de notificação nesse período devido ao covid os sintomas serem parecidos febre, dor mas sem sintomas respiratórios Aline essa pergunta é ótima eu acredito que sim e nós tivemos assim nós acabamos de publicar agora em janeiro um um relato de caso de um paciente que fez um quadro respiratório fez plaqueta de zero eu nunca tinha visto zero de plaqueta um quadro febril agudo e em época de covid e a gente viu que era dengue aí fez PCR positivo para dengue era tudo dengue então é bem e a gente viu também a co-infecção covid dengue mas para pensar na co-infecção covid dengue a pessoa que atender tem que ficar bem esperta clinicamente as coisas realmente são parecidas e aí você vai ter que fazer o diagnóstico laboratorial mas se você não pensar na doença você não vai pedir então eu acredito que sim certo professora pergunta do Roger Lopes professora a doutora acha que a vacinação pode mudar o panorama da dengue no Brasil e o SUS tem perspectiva de incluir a vacina Roger eu acredito que essa vacina não foi chão é o que eu acredito essa vacina que está comercializada uma vacina que só funciona para quem já teve dengue começa por aí quem nunca teve dengue não pode tomar a vacina você já vê que o negócio não está muito bom né agora o Butantan estava desenvolvendo uma vacina a última vez que eu vi eles estavam em uma fase avançada porque qual que é o grande drama se você não consegue imunizar o indivíduo ao mesmo tempo para os quatro sorotipos a vacina pode induzir a doença grave se você imuniza para o sorotipo um e dois e ele vai e pega o três a vacina pode dar uma resposta exacerbada e esse indivíduo fazer uma doença grave então a gente precisa ter mais ou menos um mesmo nível de imunidade para os quatro sorotipos sendo que eles têm virulências diferentes então se chegar na virulência ideal de todos os sorotipos para induzir essa resposta é muito difícil então eu não sei se a gente vai ter uma vacina eficaz para dengue acontecendo de fato eu vi esse estudo do Butantan mas assim é um estudo ainda que não está muito avançado assim como está essa comercialização dessa vacina que na minha opinião não funciona sim bom professor professora a gente tem mais algumas perguntas mas por conta do tempo vou só passar alguns elogios parabéns professora da Sabrina a Laex a Liga da UFTM muito boa palestra Luciene muito esclarecedora são imensos os elogios que estão passando aí professora e mais uma vez eu gostaria de agradecer em nome da comissão organizadora o elogio da Priscila da orientanda com conflito de interesse totalmente isenta professora tenho certeza mais uma vez professora muito obrigado foi um prazer receber a senhora essa noite aqui conosco espero que para os próximos aí mesmo não estando mais na comissão a gente consiga repetir esse encontro aí certo? com certeza um grande abraço para vocês um abraço uma boa noite professora bom pessoal vamos lá vamos dar continuidade para essa noite sensacional que a gente está tendo aí espero que esteja sendo enriquecedora para todo mundo aí palestras diversas sobre temas diversos que a gente montou com imenso carinho para atender vocês da melhor maneira e mostrar da forma mais completa possível a riqueza que o nosso programa de pós-graduação em medicina tropical e infectologia tem a gente não consegue mostrar tudo todos os professores todas as linhas de pesquisa mas a gente tentou pegar um pouquinho uma partezinha de todo esse grande universo que a gente tem trazendo o melhor para vocês pessoal dando continuidade vamos relembrar aí mais uma vez nossos recadinhos de sempre bom pessoal lembrando se você quer saber mais sobre o nosso programa de pós-graduação em medicina tropical infectologia acessa o link que está aí na descrição do vídeo ou o care code que está ali vamos apontar aí estou apontando para o lado certo agora acessa aí que você cai direto na página do programa de pós-graduação em medicina tropical lá vocês vão ver os editais quanto tem edital aberto o edital está aberto são quantas vagas que os professores orientam o professor Virmondes deu uma adiantada aí mostrou um pouquinho mas acessem lá vocês vão ter acesso aos links dos currículos lá desses professores e aí você pode escolher entrar em contato nossa pós-graduação pessoal está de portas abertas a todos vocês é a função do 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 Sevip mostrar para vocês a nossa pós-graduação e o que a gente tem de melhor e deixar vocês à vontade para escolher o o futuro melhor para vocês pessoal bom vamos lá para a última palestra e antes disso a gente precisa lembrar o que vai aparecer aí daqui a pouco nossa terceira palavra-chave são três por dia já foram duas a segunda se eu fosse chutar aí ajudando vocês eu chutaria que foi dengue mas não conta para ninguém que eu falei para vocês a segunda palavra-chave senão depois dá problema para mim nos bastidores lembrando pessoal que vocês já tem a dengue que eu acabei dessa colher de chá teve uma na primeira essa aí eu não posso senão vão suspender a transmissão aqui e na próxima palestra vai vir a terceira palavra vocês vão preencher um único formulário de presença com as três palavras-chave na ordem correta o formulário de presença ele só vai ser liberado na última palestra e ele vai ficar aproximadamente por 40 minutos aberto logo após a última palestra certinho? bom pessoal lembrando continuem participando tá tá demais vocês estão animados eu vi inclusive aqui o Cevipinho conversando com vocês continuem interagindo aí com a nossa com o nosso Cevip com o nosso Cevipinho compartilhem as fotos de vocês vamos bombar nosso Instagram lá não esqueçam de seguir a gente marquem o arroba Cevip e que a gente vai estar repostando todas as fotos pessoal bom e pra gente fechar com chave de ouro a nossa terceira noite nós temos o imenso prazer em receber o professor doutor Wendel Sérgio Meira professor doutor Wendel ele possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais ele possui mestrado em biologia celular e molecular pela Fundação Oswaldo Cruz doutorado em parasitologia pela Universidade Federal de Minas Gerais atualmente ele é pesquisador da University of Pittsburgh nos Estados Unidos pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais professor associado da Universidade Federal do Triângulo Mineiro ele possui experiência na área de parasitologia com ênfase em parasitologia atuando principalmente nos seguintes temas triporossoma cruze doença de chagas TCCRP caracterização genética e biológica e sequenciamento de genes ele é coordenador da assessoria de cooperação internacional a ACI da UFTM vou explicar rapidamente o que é a ACI porque vai ter a ver com a palestra do professor Wendel é uma unidade que é vinculada à reitoria da UFTM que foi criada para promover a interação da universidade com organizações e instituições internacionais ampliando e consolidando a internacionalização e os laços de cooperação interinstitucionais da UFTM e com todo esse conhecimento e essa capacidade de gestão e essa capacidade de discorrer sobre o tema o professor Wendel vai abordar hoje possibilidades e perspectivas de internacionalização acadêmica antes durante e após a pandemia é com imenso prazer que a gente recebe o professor Wendel bom dia boa noite pessoal boa noite que está me ouvindo tudo bom tudo bem imagem está boa está muito bem imagem está boa sim sim professor boa noite eu não consegui ter esse que pede o seu nome ah professor isso aqui uns anos atrás tinha eu tenho certeza não podia deixar né não podia professor professor meu muito obrigado em nome de toda comissão pela colaboração de sempre que o senhor tem para com o Cevip para com a pós-graduação e graduação de forma geral sempre ajudando a gente quando necessário a fala toda muito obrigado professor eu que agradeço agradeço a toda coordenação do Cevip em seu nome né que está aí nos recebendo é sempre um prazer falar para vocês aqui passar um pouco né dos conhecimentos eu sempre falo dentro do meu tema de origem que é parasitologia né sim dessa vez eu estou aí agora um segundo tema mas é uma coisa que eu já venho vivenciando há dez anos na universidade sim eu sou coordenador estou como coordenador da assessoria internacional desde 2012 quando ela foi criada ainda na gestão do professor Virmones né e eu falo para vocês que é uma experiência fantástica né uma experiência assim extremamente enriquecedora né quando você acha se já estava tudo bem naquela época eu estava só com seis anos de UFTM agora já vão para dezoito anos de UFTM não dezoito não dezesseis anos de UFTM e de seis dias para trás professor é e mas a gente né já tinha feito doutorado pós-doutorado não sei o que você já acha assim que ah estamos aí caminhando para um patamar assim onde você não tem novos conhecimentos né mas eu vou aumentar a luz na minha cara porque eu estou muito amarelo peraí estou vendo ah ó ó ó ó é um prazer não pode falar muito aí não professor porque senão o senhor conta a idade o tempo que eu estou aqui na UFTM já desde que desde que o senhor começou na 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 aí é o 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 GOT já foi e tal, mas tem uma turminha. Bem, mas esse tema de internacionalização é engraçado, porque muitos falam assim, isso é fácil, é uma coisa tranquila de se trabalhar, você fica só viajando, mas muita gente não sabe realmente como é difícil você mudar a sua cabeça. Eu tive a oportunidade de participar de vários congressos, e eu tenho que parar de ler o chat aqui, porque os meninos ficam só escrevendo coisa engraçada, o CVP aqui. CVP tá que tal hoje. Aí, por exemplo, teve um que eu levei, o professor André Pedrosa comigo, e também um professor lá das engenharias, o professor Vitor Naves, e eles ficaram maravilhados com o mundo que é esse cenário de internacionalização, né? Então, eu conversando com o pessoal da coordenação, eu achei super interessante vocês me pedirem para falar sobre isso, né? E, assim, fiz uma pequena apresentação, que eu acho que nós temos muito mais a conversar do que eu falar. Não, assim, já vou passar a palavra totalmente para o senhor, mas quando a gente foi falar sobre o nome do senhor, basicamente, o que o senhor falou, parece que é muito fácil, que o negócio é só viajar, mas a gente tem essas possibilidades todas, e muitas vezes não é mostrado, a gente não sabe muito bem como é. Eu vou passar a palavra para o senhor, professor, eu vou buscar uma água ali, qualquer coisa eu estou aqui nos bastidores. Eu vou abrir a apresentação, vou começar a falar, mas como esse streamado aqui, eu já dei uma palestra mesmo, mas eu não lembro, eu fico sem ver nada também, né? Isso, mas aí, qualquer duvidazinha, eu vou estar nos bastidores e a gente passa. Ótima palestra. Tá, obrigado, Sean. Obrigado a todos pela presença, né? Também que tem uma turma muito legal aí, e principalmente pelo convite. Eu vou abrir aqui o meu compartilhamento. Compartilhamento, compartilhar tela. Não, não tem dois monitores, tá? Ele está dando umas dicas aqui, mas já foi. Ok, é a tela inteira que eu compartilho mesmo, né? Isso, ótimo. Agora, só confirma para mim aí se está compartilhando. Sim, agora multiplicou, eu dei uma imagem infinita. Isso. Mas eu clico aqui... Exato, professor, pode colocar em tela cheia. Isso. Está aí a tela cheia? Certinho, professor. Show de bola. Perfeito. Obrigado, Sean. Imagino. Eu tenho aí uns 40 minutos, mais ou menos, né? É... Acho que é. Tem, professor. Em torno de 50 minutos, até 50 minutos é tranquilo. É, mas tá. Eu acho que... Eu prefiro mais fazer a apresentação, e depois a gente vai debatendo. Tranquilo, professor. Eu tenho certeza que vão surgir questionamentos pontuais aí, professor. Então, vamos lá. Bem, gente. Então, esse título aí, né? Tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando, né? Que é... Não só possibilidades e perspectivas em internacionalização acadêmica, mas principalmente o antes, o durante e o após a pandemia, né? É um cenário, né? Que se tornou incerto há dois anos, praticamente, né? A gente pensando aí nas datas, hoje mesmo eu tava lembrando disso. Poxa, foi exatamente no dia 22 de março, ou 24 de março, né? Que fechou geral, fechou tudo. E nós passamos a viver esse momento terrível, mas que serviu pra muita coisa. E eu vou mostrar pra vocês aqui alguns desses produtos, né? Da experiência que a gente teve de internacionalização durante a pandemia. Bom. Primeiro, eu só quero tratar de algumas definições com vocês aqui, né? Primeiro, a definição de internacionalização. Qual seria, né? Então, tem várias, mas aqui eu fiz um consolidado dos conceitos. E aí nós temos que internacionalização é um conceito com aplicação em várias áreas. Ela se refere às trocas econômicas, políticas, culturais, centros-nações e as relações que daí resultam. Sejam elas pacíficas ou conflituosas, nós estamos vivendo isso aí agora também, com esse problema da guerra. E de complementaridade ou de concorrência. Então, tudo que envolve trocas de conhecimentos, trocas de valores, de políticas, né? Entre dois países, está relacionado à internacionalização. Então, isso vai das questões mais amistosas até as questões mais conflituosas. E dentro do conceito de internacionalização, a gente tem também o conceito de mobilidade acadêmica. que é o quê? Mobilidade acadêmica internacional é o processo que possibilita ao dissente, né? E aí nós estamos falando, seja de dissente de graduação ou de pós-graduação, e ao dissente matriculado de estudar durante um período em outra instituição de ensino superior situada em outro país. Da mesma forma, também possibilita a vinda de estudantes estrangeiros para a nossa instituição. Vocês vão ver que, assim, é muito do que eu vou falar, Ricardo, para aqueles alunos que não são da UFTM, é impossível de eu dissociar a experiência de internacionalização da instituição, né? Uma vez que aqui nós estamos, aqui nós desenvolvemos todos os processos, mas eu acho que certamente vai ser enriquecedor, porque são experiências comuns a todas as instituições, né? A gente convive aí, conversa com vários colegas de outras universidades, e a gente sempre vê que os problemas são os mesmos, as dúvidas são as mesmas, né? Tem uma outra situação, assim, mais peculiar, mas na maioria das vezes é tudo muito igual, né? Então, a gente tem esse conceito aqui de mobilidade, que se aplica aí a todas as instituições, e que é esse processo, né? Independente do nível de graduação ou pós-graduação, aonde é dada a oportunidade de ter, né? De vivenciar um ensino superior em outra instituição. Essa mobilidade pode acontecer, inclusive, em nível profissional, né? Em capacitação de um profissional, capacitação de um aluno, né? De um discente em nível de estágio, por exemplo. Então, tudo isso, né? É um campo riquíssimo aí que a gente tem com diversas oportunidades, tá? Bem, então vamos pensar no antes, né? Até 2019, o que a gente tinha até antes da pandemia, né? A gente tinha os programas de cooperação bilateral, que são esses programas, né? Que são instituídos a partir de acordos de cooperação bilateral entre duas instituições, certo? E aí, propicia a ida e vinda de estudantes dessas duas instituições. Até aí, tudo bem. A questão financeira passa a ser um desafio, né? Porque nem sempre essa cooperação é fomentada, mas certamente essa cooperação vai gerar facilidades, como isenção de taxas de matrícula, a possibilidade de utilizar alojamentos ou moradias da universidade, alimentação, transporte, tudo isso, muitas vezes é envolvido num acordo entre duas instituições. E esse é um dos principais papéis da assessoria internacional, tá? Nós temos, né, como principal missão não só organizar e orientar todos os processos de internacionalização, como oportunizar isso a partir do estabelecimento dessas cooperações. E é nesse sentido, né, que muitas vezes nós participamos dos eventos, porque a gente ficando aqui parado, aqui em Uberaba, dentro da UFTM, ninguém vai vir bater na porta da gente e oferecer acordo, oferecer cooperação, né? Então, nós temos que buscar. E nessas feiras, nesses congressos de internacionalização, que são enormes, né, tem um congresso que a gente participa, já participou pelo menos umas quatro vezes, ou cinco vezes nos Estados Unidos, é um congresso para 10 mil pessoas, né? São eventos enormes, com duas mil instituições participantes, instituições de ensino do mundo inteiro participantes. Então, é muito legal, são estandes de cada país, sabe? Além dos estandes individuais, das universidades maiores, cada um compra o seu estande lá e faz a sua exposição. Mas muitos países, inclusive o Brasil, leva as suas instituições todas concentradas em um mesmo estande. Então, é bem legal, sabe? E é aí que a gente consegue conversar, né? A gente fala que são os matchmakings, que são as conversas dois a dois entre os representantes das instituições. Bom, até 2015, né, em nível de graduação, a gente teve o programa Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa que teve uma repercussão enorme mundial, e eu acho que esse é o grande, ou foi, né, a grande trunfo, a grande vantagem desse programa, porque mostrou o Brasil para o mundo, né, muitos países e universidades não conheciam os nossos estudantes, e viram que eles têm uma capacidade muito grande, né, não só de estudar, como de participar de projetos e tudo mais. Então, nós tivemos, assim, congressos, né, eu lembro um de 2013, que nós fomos em... 2013 foi em San Diego, na Califórnia, ainda foi uma época pré-copa, né, então tinha fila de gente no estande brasileiro para conversar e querer firmar os acordos e querer receber os nossos alunos, sabe? Então, teve todo esse processo aí que foi muito interessante, né, e teve algumas questões que foram questionáveis, como a questão da língua, né, foi somente após a implementação do programa que o governo brasileiro verificou que o estudante brasileiro não falava a língua estrangeira, e aí veio, derivado disso, o programa Idiomas Sem Fronteiras, né, então tudo isso conseguiu mostrar a cara do Brasil, né, e eu vejo que muita gente fala mal e tudo mais, gastou, né, realmente foi um gasto muito grande, foram 13 bilhões de reais gastos aí em cinco anos de programa, mas eu vejo como muito positivo, e a gente vê o que era o Brasil internacionalmente visto antes e depois do Centro Sem Fronteiras. Hoje ainda existem editais do Centro Sem Fronteiras voltados mais para a pós-graduação, um número de bolsas e de verbo muito mais reduzido do que foi, né, mas ainda existem, pelo menos a última vez que eu pesquisei, né, pré-pandemia aí, ainda existiam alguns editais voltados somente para a pós-graduação. Além disso, nós temos os editais que são disparados por órgãos de fomento, aí a gente tem CNPQ, CAPS, FAPEMIG, principalmente, FAPEMIG mais para Minas Gerais, né, FAPESC em São Paulo, FAPESC no Rio, e ainda alguns órgãos de fomento internacionais, como o British Council, o Fulbright e vários outros, tem o Elap, do Canadá, são editais que são lançados aí ao longo do ano, né, hoje mesmo eu vi um edital do British Council, eu recebi um e-mail hoje, voltado para bolsas de internacionalização para mulheres, eu não sei se eles lançaram, por causa do Dia Internacional da Mulher amanhã, ainda tem que dar uma olhada, mas ele é específico para mulher, sabe? Bem interessante, então eles são lançados com frequência ao longo do ano, geralmente eles lançam, assim, nesse período de fevereiro, para que até o momento da seleção dê tempo de entrar no calendário acadêmico das instituições estrangeiras, que começam geralmente no segundo semestre, no final de agosto, tá? Ainda existem, né, isso é atual, editais próprios das próprias instituições de ensino superior, né, as IES, a UFTM tem um edital próprio, por enquanto a gente ainda oferece apenas três bolsas, na verdade não são três bolsas, são três ajudas de custo, né, de 13 mil reais, para que o aluno possa passar até seis meses na instituição de destino, e a gente pretende aumentar, né, o número dessas bolsas, conseguir aumentar o valor um pouquinho, aumentar o número de bolsas, tudo depende da questão orçamentária e tudo mais, mas o importante é que a gente está correndo atrás e a gente tem isso. E, para quem não conseguiu, por diversos motivos, né, seja questão de currículo, seja questão de ter perdido o prazo do edital, tanto faz, tá, gente? Tenha a condição de se fazer uma internacionalização por custo próprio, isso aí existe até hoje, né, não é só de antes da pandemia, não, né, custo próprio, o que nós indicamos é que o aluno vá para uma instituição daquelas nossas parceiras, para ter isenção de algumas taxas, e aí barateia um pouco o processo, né, e... Mas, independente disso, existe o custo da passagem aérea, o custo de manutenção, dependendo da cidade que você vai, esse custo varia bastante, né, para moradia, transporte, alimentação, então, a gente tem muitos alunos que nos procuram, né, e falam, olha, eu quero fazer internacionalização, mas eu não encaixei no edital tal, por causa disso, disso, os editais têm, né, alguns critérios, muitas vezes específicos, a gente tem os editais da Bolsa de Santander, que colocam alguns critérios mais rígidos, e esses critérios têm que ser rígidos, gente, têm que ser rígidos, porque a gente quer mandar os melhores alunos, a gente quer mandar realmente alunos de excelência para o exterior, tá, mas a gente tem conseguido muita coisa nesse sentido, os alunos vão, ficam lá seis meses, ou vai para um curso de verão, são inúmeras oportunidades aí que a gente pode abordar e discutir, se eu for ficar falando isso aqui, vou passar, certamente, passar da hora, né, até o resto da noite, contando essas oportunidades, tá, então, antes da pandemia, a gente tinha isso aí, né, quando chegou 2020, há dois anos atrás, veio essa grande dúvida, né, essa grande briga aí, né, eu mesmo confesso para vocês que eu fiquei bastante desanimado naquela época, eu falei, pronto, acabou a internacionalização, como é que nós vamos internacionalizar sem poder sair do país, né, como é que a gente vai fazer isso, e realmente foi um período aí de uns três meses, sabe, que a gente ficou no limbo, assim, sem perspectiva do que ia acontecer, mas aconteceu, e aconteceu de uma forma muito legal e muito surpreendente, porque as oportunidades se multiplicaram, nós passamos a ter muito mais oportunidade de internacionalização do que tínhamos antes, que antes era aquela coisa, né, só para fora, só vai, e acabou, e só vai se tem dinheiro, se não tem dinheiro, não vai, sabe, e, de repente, a gente viu que não era isso, e eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês, olha só, desde o início de 2020, né, porque o nosso fluxo na assessoria era assim, a gente firmava aí por ano há três, quatro acordos de cooperação, muitos, assim, insípidos, sabe, a gente só fazia, mas não havia o produto, né, que é a ida e a vinda de alunos, e é muito mais ida do que vinda, então, de repente, a gente se deparou com esse cenário de pandemia, e só, esse número já está até maior, tá, eu posso falar claramente para vocês, que já passamos de mais de 20 novos acordos desde o início de 2020, esse aqui foi, esse dado aqui foi, eu peguei isso numa aula que eu dei para a pós-graduação em fisioterapia, que foi em julho do ano passado, né, e eu tenho certeza que de lá para cá mais cinco ou seis nós já firmamos, então, eu posso colocar aí 20 novos acordos de cooperação que foram firmados, e com países com os quais nós nunca tivemos muito contato, como vocês podem ver, Moçambique, Angola, né, Moçambique, Angola, na América do Sul também, teve um crescimento muito grande de novos parceiros, Uruguai, Argentina, Chile, temos vários, na Colômbia, além da Europa, né, onde a gente tem aí Portugal, tem Espanha, França, né, então, assim, eu coloquei algumas bandeiras aqui para vocês para dar um exemplo do que que a gente tem, o que que tem acontecido, e o boom que foi isso, sabe, e, então, o que que aconteceu? A gente passou a ter uma oportunidade de internacionalizar de maneira remota, né, isso aí ajuda pelo custo, você não tem gasto de passagem, de moradia, de nada, você está aqui no computador, mas você faz as disciplinas, você cursa componentes curriculares na instituição de destino, né, e fica aí, mas legal, muitos programas, a gente tinha, assim, o compromisso de que, ao final dos créditos, o cumprimento dos créditos, você seria convidado a ir lá conhecer em loco, aí por um mês, dois meses, né, visitar, talvez fazer um estágio que é complementar aquelas disciplinas que você fez, ou então fazer uma parte prática, complementar aquela parte teórica, e muitos alunos nossos fizeram isso, né, a gente tem exemplos, por exemplo, de alunos do programa BravTech, que é voltado para as engenharias, do qual a gente já participa há uns sete anos, seis anos, não, sete, sete anos, e esse programa, ele é de dupla diplomação, então o aluno fica dois anos lá, dois anos aqui, depois tem o diploma das duas universidades, e esses alunos ficaram, de repente, impedidos, muitos voltaram no início da pandemia por medo, porque perderam parentes aqui no Brasil, por diversos fatores, né, mas eles não cancelaram o programa, eles continuaram fazendo de maneira remota, e depois, a partir do momento que a pandemia começou a arrefecer, começou a diminuir, já voltaram, se não me engano, em dezembro, dois alunos voltaram para a França para fazer o último trimestre agora e encerrar, para concluir essa dupla diplomação, outros fizeram, não dentro do BravTech, mas outros acordos, outros programas de cooperação, de intercâmbio, foram feitos totalmente de modo remoto, ofertas de disciplinas em modo remoto, então, esse mundo, gente, se abriu, sabe, se abriu, e a gente passou a ter uma nova ferramenta na mão, e que nós ainda estamos com ela, nós temos aí uma, ainda, a pandemia não acabou, mas nós estamos agora com essa ferramenta clara, nós aprendemos a mexer com as coisas, aprendemos a trabalhar remotamente, aprendemos a nos virar remotamente, então, isso foi uma reinvenção brilhante e que mostrou claramente para a gente que a cooperação internacional, a internacionalização não dependia de viagem, ela pode muito bem ocorrer de uma maneira aí, ou 100% remota, ou misturada, sabe, ou voltar a ser 100% presencial, não tem nada que impede isso, mas, muitas vezes, você não precisa ficar esperando ter condições financeiras, ou ter a formalização de um acordo, ou ter a possibilidade, né, de ir para poder fazer o seu intercâmbio, você pode fazer de maneira remota, e a certificação é dada do mesmo jeito, todos os conteúdos são repassados da mesma forma, de maneira, assim, mais tranquila, menos perigosa em termos de transmissão de doença. E aí, como eu disse para vocês, então, as oportunidades, né, de mobilidade internacional e modo remoto se multiplicaram, né, e uma rapidez, um fluxo muito mais rápido do que acontecia anteriormente, tá, e estão se multiplicando, continuam, não para, gente, não para, impressionante, cada dia, a gente tem uma informação de uma nova universidade, muitos têm nos procurado, e aí, ações começaram a ser feitas também do Brasil para fora, uma delas, que foi no segundo semestre do ano passado, foi esse programa de mobilidade virtual internacional chamado Destino Brasil, foi promovido pela Andifes, juntamente com o Segrifes, a Andifes é a Associação dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, e o Segrifes é o Conselho dos Gestores de Relações Internacionais das Universidades, do qual eu faço parte representando a UFTM. E nós, foi solicitado a todas as universidades federais no Brasil que disponibilizassem conteúdos temáticos locais, você tinha que ofertar alguma coisa que fosse regional, assim, sabe, que fosse tropical, que fosse do Brasil, para poder ofertar disciplinas. Eu mesmo ofertei uma disciplina sobre vetores de doenças tropicais, foi bem legal, tive aí 34 alunos matriculados de 15 ou 16, mas por aí, entre 15 e 16 nacionalidades diferentes, então a sala de aula era um barato, tinha gente de Suriname, Tinha gente da França, tinha gente da Itália, aqui na América do Sul tinha Colômbia, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, foi muito legal, foi muito legal, tinha canadense, então, assim, obviamente a disciplina foi ofertada em língua inglesa, né, que é a mais acessível aí a todos, mas foi uma experiência brilhante, sabe, assim, que eu gostei demais e se lançarem um novo programa, vou levantar a mãozinha, quero estar dentro, né, além disso a UFTM ofertou ainda outras duas disciplinas, uma por um professor que não é do quadro, mas ele tem muitas cooperações com a universidade, tem várias parcerias aqui, e ele falando de Gado Zebu, criação de Gado Zebu, então também chamou bastante atenção, e nós ofertamos também, o professor Assis junto com a professora Juliana Bertuzzi, lá do curso de letras, os dois, eles ofertaram a disciplina de português para estrangeiros, tiveram mais de 70 alunos matriculares, então também uma diversidade enorme, gente, do mundo inteiro, e isso deixa a gente feliz porque a turma está querendo aprender o português, para quê? Para vir ao Brasil, né, então mostrando mais uma vez a cara do Brasil lá fora para receber. A gente, foram ao todo 104 disciplinas ofertadas das diversas universidades brasileiras, foi muito interessante, o programa durou aí nos meses de junho, julho e agosto, né, as cargas horárias variavam aí de 15 horas até 60 horas, 90 horas, teve de tudo, né, mas foi muito interessante, e para vocês verem, então, mais um, uma proposta de internacionalização durante a pandemia que deu certo, né, uma, uma, uma oferta que mais uma vez mostrou a cara do Brasil e a gente fica muito orgulhoso de ter participado, tá? E o futuro, gente, o que nós vamos fazer agora, né, vamos continuar remoto? Ah, é bom, de casa, não, não, não vamos continuar só remoto, vamos usar essas ferramentas, né, nós temos que usar essas ferramentas para a fluidez das ações de internacionalização, não só para a continuidade, mas para que nós tenhamos alternativas, né, eu acredito, aí já é uma opinião muito própria minha, tá, mas que vários colegas compartilham, de formas híbridas de internacionalização, como eu falei que acontece, e vem acontecendo já durante a pandemia, eu acho que mesmo acabando a pandemia, nós não vamos mais ser os mesmos, né, da mesma forma que nas nossas aulas na universidade, né, a gente voltou para aulas teóricas, presenciais aqui, né, pelo menos a nossa disciplina para a astrologia voltou, eu sei que várias outras também, mas, por exemplo, a gente não abandonou o Google Classroom, sabe, a gente continua utilizando ele para envio de trabalho, para comunicação com os alunos, né, e assim vão várias ferramentas, a gente teve uma recomendação há uma semana na universidade de que após o feriado do carnaval, o recesso do carnaval, que a gente mantivesse, tivesse pelo menos sete dias de janela, né, para prevenir contaminação e tudo mais, nos casos aí, todo mundo espalhou para todo lado, né, graças a Deus parece que isso não está acontecendo, né, passaram-se já aí cinco dias, a gente não está vendo nenhum aumento do número de casos, mas são ferramentas que nós temos em mãos hoje, né, então, não, muita gente critica, né, a questão das ofertas remotas, mas eu acho que a gente pode trabalhar muito bem com todas as situações e isso, num cenário de internacionalização, passa a ser essencial, né, a gente passa a ter essa chance de fazer, como eu falei para vocês lá atrás, fazer uma parte remota, uma parte presencial, o que vai diminuir bastante o custo e eu digo para vocês que várias universidades têm aberto essa oportunidade, né, de alunos em modo remoto, tá, e não deixa de ser um processo de internacionalização acadêmica, né, então, eu acho que está nas nossas mãos a gente trabalhar com as novas ideias e o que vem pela frente, eu tenho certeza que não vai, não vão faltar oportunidades, para quem quer a gente consegue, tá? Bom, falando um pouquinho, né, da CI, deixa eu ver o meu tempo aqui, como é que está, está passando, falando um pouquinho da assessoria internacional da UFTM, né, a gente tem alguns serviços oferecidos pela assessoria, isso aqui já é uma parte, dois slides aqui mais específicos, assim, para os alunos da universidade, então, nós fazemos atendimento e orientação em relação a todas as possibilidades aí de internacionalização, a gente faz a tradução de currículos e documentos oficiais, inclusive, a partir de agora, nós estamos no forno aí, um sistema prontinho em que os históricos escolares dos alunos da UFTM vão ser emitidos em inglês também, tá? Vai estar no, é só solicitar o DSL, só clica lá, o banco de dados já está pronto, foi informado hoje pela nossa tradutora que ela terminou o banco de dados, então, a gente vai ter essa facilitação, porque até então, a gente, toda essa emissão de histórico é feita manualmente, né, o aluno pede, aí a nossa tradutora pega histórico, o histórico faz a tradução, mas isso agora não vai ser mais assim, tá? Estabelecimento de convênios e acordos com instituições internacionais visando qualquer modalidade de intercâmbio, né, então, é o que eu falei para vocês, os alunos nos procuram, falam, ah, eu tenho vontade de ir para a Holanda, eu tenho vontade de ir para a Espanha, eu tenho vontade de ir para a Argentina, mas não sei, se a gente não tem um acordo, a gente corre atrás, certo? Lançamento, divulgação e orientações gerais sobre os editais, né, então, quando a gente lança o edital, por exemplo, o nosso edital com Bolsas Próprias, a gente faz essa divulgação, explica tudo e faz o processo todo de seleção, a mesma coisa também com os editais dos programas Santander, do Bravtech, todos eles, Brafagri, esse Braftech, Brafagri, eu já falei para vocês lá atrás, eles são específicos para os alunos das engenharias, sendo que o Braftech, nós temos uma engenharia elétrica, engenharia mecânica e o Brafagri é para a engenharia de alimentos, também podendo incluir logo em breve alunos do curso de agronomia, tá? Mas a assessoria internacional dá todo o suporte aí nesse processo, desde o lançamento digital, até implementação de bolsas e tudo mais. apoio às atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Línguas, chamado Nucle, né? Para quem não conhece, o Núcleo de Línguas é a nossa central de idiomas aí, que oferece cursos de inglês de forma gratuita, né? Também espanhol, mas espanhol não tenho certeza, mas inglês eu tenho certeza, porque ele estava até aberto na inscrição esses dias mesmo, e até poder realizar o teste do TOEFL aí com, se não for gratuito, mas com desconto bom, e esses testes são muito importantes em todo o processo de internacionalização de intercâmbio, porque indo para um país, né, que fala a língua inglesa ou espanhola, é exigido o teste de proficiência, então essas vezes é uma das barreiras, esses alunos do BravTech e do Brafagri, vão todos para a França, é exigido a eles um nível bem razoável de conhecimento de francês e fluência de francês, tá? E ainda nós estamos implementando, né, agora então um período aí em que a gente acredita que a pandemia vai dar uma cessada, vai diminuir um pouco, a gente está com esse programa de acolhimento de refugiados e alunos estrangeiros, porque cada vez mais tem aumentado o número desses alunos aqui na nossa universidade, tá? Então são alguns do serviço básico, fora isso a gente faz toda a parte de secretaria, tudo mais, documentação, tudo isso a gente trabalha lá. oportunidade de intercâmbio, né, vou colocar uma lista aqui, eu já falei de vários para vocês, mas por exemplo, as bolsas ibero-americanas, né, do programa Santander, esse ano nós ainda não tivemos resposta deles, mas até o ano passado a gente teve essas bolsas, a gente tem um programa de mobilidade internacional da FTM, uma ajuda de custo, né, a gente não fala bolsa, porque é uma ajuda de custo, no Santander também, é uma ajuda de custo, porque não vai ser suficiente para custear todo o seu intercâmbio durante seis meses, mas dá uma ajuda boa. Essa aqui é aquela das três bolsas. O intercâmbio é a partir de cooperação bilateral, que eu falei que os alunos nos procuram. Muitas vezes nós temos situações, né, o BravTech e o Brafagri, na França, são programas de dupla diplomação, e a dupla diplomação, gente, é o momento mais maduro de uma cooperação internacional, né, é o momento mais consolidado de uma cooperação entre duas instituições. é quando o aluno, então, ele recebe o diploma das duas universidades, ele cursa disciplinas lá, ele cursa disciplinas aqui, e consegue concluir, né, a sua graduação aí com esse duplo diploma, tá? Quanto tela ou dupla titulação, né, já são processos mais ligados à pós-graduação, né, aí são, é aquele, aquele dissente de pós-graduação que possui dois orientadores, um aqui e o outro na instituição de destino, ele faz uma parte da sua pós-graduação aqui na instituição de origem, faz outra parte lá na instituição de destino, e aí é feito, então, uma defesa, né, mesclada com bancas, com membros das duas universidades, geralmente, a defesa é numa língua que todos possam entender, então, geralmente, é inglês, né, mas isso é tudo definido pela banca, tá? E é um processo muito legal, muito enriquecedor e que certamente vai gerar aí, vai dar um incrementado muito bom no currículo dos que participam, né? Dentre ainda dessa parte ligada à pós-graduação, a gente tem as questões da Bolsa Sanduíche, né, que foi, inclusive, o que eu participei quando eu estava no meu doutorado lá na FMG, eu utilizei a Bolsa Sanduíche, o que é que chama Sanduíche? Porque você faz uma parte na sua universidade, vai para lá, faz uma outra parte, seria uma hambúrguer de sanduíche, ia ter volta para a sua universidade para concluir os créditos, né, então é um pão com a carne no meio, a carne é a ida na instituição de destino e os dois pedaços de pão são a ida e a volta, né, são as duas partes, tá? E a minha mensagem, né, é que, caso vocês tenham a oportunidade de fazer isso, mostrem serviço, né, estando lá, trabalhem direito, aproveitem todas as oportunidades que tiver, trabalhem sete dias por semana, porque certamente vocês serão reconhecidos, foi isso que aconteceu comigo, eu fui, fiz isso, depois eu voltei, eu fiquei dois anos aqui no Brasil, terminando meu doutorado, escrevendo tese e tudo, eu defendi minha tese na quarta-feira, numa quarta-feira, quando foi no sábado, ou seja, três dias depois eu já estava embarcando para fazer o pós-doutorado nos Estados Unidos, onde eu fiquei por mais três anos, por quê? Porque quando eu vim embora para fazer, terminar o doutorado, a minha orientadora de lá chegou e falou, olha, se quando você defender seu doutorado, se não tiver uma perspectiva clara lá no Brasil, eu te quero de volta aqui imediatamente, foi isso que eu fiz, faltando uns seis meses para a defesa, já comecei a tramitar toda papelada, fazer tudo, visto e tal, três dias depois eu já estava embarcando, porque o meu contrato lá já estava vigente, era, se não me engano, era 14 de outubro, o dia da minha defesa, foi 14 de outubro, e eu já estava na folha de pagamento da universidade lá desde o dia 1º de outubro, então, eu tinha que ir mesmo e foi uma outra experiência melhor ainda, uma experiência bem mais, menos estressante, assim, que eu posso doutorado até mais tempo e tal, mas certamente eu indico de olhos fechados, tá? E ainda a gente teve esse programa aqui de licenciaturas internacionais, ele está para ser reavaliado e reimplementado, é voltado especificamente para as licenciaturas, mas é um programa também que envolve dupla diplomação e aqui na nossa universidade envolveu as licenciaturas em biologia, matemática, química e letras, tá? A gente teve alunos que foram para universidades francesas também, universidades portuguesas e fizeram essa parte do intercâmbulo lá. Então, são muitas oportunidades, gente, como vocês podem ver, a nossa equipe na assessoria internacional, então eu estou como coordenador, a Maria Tereza Santos, ela é mestre em tradução, então é quem nos salva aí nessa situação toda, temos duas servidoras, a Cristina Mee e a Bárbara Paiva que são secretárias, e ainda a gente faz uma seleção de bolsistas geralmente ligados aos cursos de português e inglês ou português e espanhol, justamente para ajudar a Maria Tereza nessa questão da tradução, mas é uma equipe pequena mas que trabalha muito e consegue fazer muita coisa certamente. Para de novo, os alunos da UFTM, quem não sabe onde fica a assessoria internacional, aqui a gente tem aquele hall ali, aquele saguão atrás do centro educacional, aqui é o prédio novo lá dos institutos, sobe essa rampa aqui, aí vocês vão ver essa placa do DRCA que está aqui, está aqui mais de perto, entra nesse corredorzinho aqui atrás e olha para a direita que vocês vão ver uma escada, a CI é só subir essa escada e entrar nessa porta aqui que ela estará numa casa anexa aqui ao centro educacional, mas essa é a entrada mesmo, a gente está pedindo para fazer algumas placas de sinalização, para colocar para o pessoal chegar mais fácil, em breve, se vocês quiserem, nós temos essas placas aí. E, para terminar, além de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês, eu deixo a última mensagem que é a seguinte, se vocês têm vontade de fazer um intercâmbio no exterior, nunca desistam dessa ideia, nunca desistam. Hoje em dia, as oportunidades são muito maiores do que eram na minha época de graduação, lá na década de 90, tanto que eu só consegui realizar esse sonho no meu doutorado, na pós-graduação, mas hoje as oportunidades estão aí. Não fica com pressa de formar, não. Não fica, não, gente. Aproveita. E outra coisa, por exemplo, quando você vai fazer um intercâmbio deles, muitas vezes é apresentado para você um hall de disciplinas que você pode fazer lá. Se fosse apresentado para mim, eu ia escolher só disciplinas que não são ofertadas no meu curso aqui na UFTM. Eu ia escolher disciplinas diferentes para eu poder enriquecer o meu currículo. Muita gente fala assim, não, eu tenho que fazer várias aqui, que aí depois eu volto e elimino as matérias e não atraso a minha formatura. O que são seis meses? O prazer, a oportunidade que vocês têm de fazer um processo desse de internacionalização é inenarrável. a bagagem cultural que vocês vão trazer, a experiência de estar fora de um país, de um país diferente, de cultura diferente, de socialização diferente, tudo diferente, de clima diferente. Isso ninguém paga, gente. Então, mantenham o sonho da internacionalização. para aqueles que não são da UFTM e estão assistindo aí, busquem os escritórios de internacionalização das suas universidades, certamente eles existem. E pegue no pé mesmo, sabe? Tem muito alguém que fala assim, desculpa, eu estou te incomodando. Não tem desculpa nenhuma. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para tentar, da melhor forma possível, colocar em prática esse sonho, que é fazer uma internacionalização, fazer um intercâmbio e uma instituição internacional. Tá bom? Então, era isso. Mais uma vez, obrigado. A coordenação do Cevip, é um prazer muito grande estar aí com essa turma nota 10, que trabalha muito. Eu conheço muitos deles, né? Ou todos eles aí de anos, que já trabalharam comigo enquanto mineiro de biomedicina, já fizeram muita coisa. Então, é um prazer muito grande ver vocês brilhantes como vocês têm sido aí ao longo desses anos. Eu vou fechar minha apresentação. e vou voltar para a nossa tela. Acho que eu tenho que fechar isso aqui. Interromper o compartilhamento. Isso. Prolongo, professor. Muito obrigado, professor. É sempre um prazer. Posso agradecer aí, em nome de boa parte dos que já tiveram a honra de trabalhar juntamente com o senhor durante o encontro mineiro. se a maioria dessa população aqui, os formados da instituição, tiveram essa oportunidade e são capazes de realizar esse evento desse porte. tudo tem uma mão do senhor aí lá nos primórdios dos encontros mineiros. Vai fazer chorar, Chão? Que é, professor. É um clássico, né? Eu estava esperando, ué. Se não chorar, que não gostou, né? Se não chorar, não é o professor Wendel. Bom, professor, brincadeiras à parte, muito obrigado. A gente tem várias perguntas aqui que eu vou ir repassando agora. É um tema muito importante que a gente não tem tanto acesso. Professor, primeira pergunta aqui do Tiago. É, na verdade, eu entendi como uma proposta. Ele falou assim, a universidade poderia buscar parceria com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical aqui de Lisboa se ele puder ajudar de alguma forma. Ué, Tiago, é um prazer, cara. Vamos fazer o seguinte, você pode mandar, ou você manda o seu e-mail no chat aqui, eu já copio e já dou segmento para isso, ou então você pode escrever para mim nesse e-mail do Yahoo aí que está aparecendo aqui embaixo. E aí a gente, no bom sentido, a gente te usa de ponte para poder entrar em contato com o Instituto aí de vocês e com o setor de internacionalização. Tá bom? Vai ser um prazer e certamente muitos frutos a gente colhe aí dessa parceria. Pode, pode entrar em contato com a CI também. Se você quiser anotar o e-mail, faz assim, aci arroba uftm.duo.br Eu vou pedir o pessoal nosso backstage aqui e daqui a pouco já vai lançar o e-mail da CI. Ih, olha lá, o CVIP já pôs ali no chat, era aci arroba uftm.duo.br E pergunta também, professor, em Portugal, quais são as instituições que a UFTM possui convênio? Cara, são muitas. Ó, eu vou tentar listar aqui, mas eu posso estar esquecendo alguma, porque acontece muito. Mas a gente tem, com a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Trás dos Montes. Estou olhando o mapa aqui e tentando lembrar. Mas, assim, as principais a gente tem, sabe? As mais antigas, as mais tradicionais, a gente já tem e tem mandado muito aluno para eles. Então, vamos lá, Lisboa, Porto, Aveiro, Trás dos Montes. Eu tenho certeza que estou esquecendo pelo menos umas três ou quatro. Minho, 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 aí eu faço confusão. Não, é do Minho, mas tem muitas. Assim, eu posso até tentar pegar a lista, mas no próprio site da CI também tem essa lista de todas elas. Se você quiser acessar o site da UFTM, o UFTM é do BR, barra, a CI, aí lá tem a lista das instituições parceiras. Eu posso até olhar isso aqui, quer ver? Pode fazer pergunta aí, Xan, que eu vou olhar. Certinho, professor, vai olhando, eu vou... Pergonha não ter caprichos de cabeça, mas é porque é muita coisa na cabeça. Professor, pergunta da Carina Souza. Professor, o senhor acha que a internacionalização, de maneira remota, vai persistir aprós o controle da pandemia ou a perspectiva de retorno das parcerias presenciais? Desculpa, qual que é o nome dela? Carina. Carina Souza. Carina. Ah, Carina. Oi, Carina. Obrigado pela pergunta, viu? Eu, na minha opinião, vai persistir após a pandemia por questões financeiras, porque essa questão remota, né, acaba sendo gratuita. Então, muitas vezes, aqueles como é que fala? Aquelas possibilidades, né, de internacionalização que às vezes são restritas aí por causa de dinheiro, vão ser mantidas, sem o menor problema, tá? Mas, eu entendo que após mesmo a final da pandemia, se é que vai acontecer esse final da pandemia, né, a gente vai ter a volta de muita coisa presencial, sim, mas aí nós vamos estar com as duas ferramentas em mãos, né, e isso vai ser enriquecedor e vai ser bom para todo mundo. Ó, eu estou aqui, só para o Tiago ver, ó, Porto, só Portugal, tá, gente, que eu estou falando. Porto, Minho, Lisboa, Aveiro, Coimbra, eu estava esquecendo de Coimbra, tá? Essas são as universidades que nós temos acordo atualmente. Ok? E aí, tem várias outras, né, aí tem na Bélgica, França, Colômbia, Uruguai, Chile, Espanha, Moçambique, Honduras, Estados Unidos, Estados Unidos é só do Texas, eu tenho até que ver como é que está esse acordo. Mas vamos lá, Xan, vamos mandar. Pergunta da Carol Gugel, sou leiga nesse assunto, então me surgiu a dúvida de que para uma internacionalização é necessário parceria da minha instituição de ensino ou existe algum programa governamental ou algo assim? Olha, Carol, é... Existia, né, professor? O acordo, pois é, o acordo de parceria, ele facilita muita coisa e depende muito da instituição, tá? Por exemplo, nós já tivemos alunos que foram por conta própria, foram, voltaram, sem acordo, mas eles, a instituição de lá não ofereceu nada e eu tenho certeza que por não ter esse acordo a despesa foi mais alta, eles acabaram gastando mais dinheiro. Então, os acordos são bons por dois motivos principais. Primeiro, a questão de facilitação de várias situações junto à Universidade de Destino. E o segundo, é... abriu oportunidade para outros colegas também, né? Você vai, a gente, como eu acabei de falar com o Tiago, a gente usa e abusa dos alunos aí para poder fazer esse contato, né, com as Universidades de Destino e... e fica aberto aí a oportunidade para os próximos alunos, tá? Então, assim, tem universidade que obriga, que fala, olha, a gente só vai tratar desse acordo, desse intercâmbio depois que tiver o acordo. Tem universidade que não, é engraçado, eles falam assim, não, eu vou fazer acordo só depois que já tiver aluno vindo para cá. Então, a gente tem todo tipo de situação. A gente sempre recomenda, né, que seja feito o acordo para uma questão mesmo de resguardar o aluno, resguardar a relação interinstitucional, sabe, e não um aluno que foi e eles nem sabem de onde que ele veio. Tá? Pergunta da Ketley, Kelly. Pós pandemia, o que o senhor acha que, o que o senhor acredita que melhorará no ensino virtual barra presencial e quais as vantagens e desvantagens e as ideias que se deseja implantar e que não foram possíveis devido à restrição do Covid-19, professor? Tá jóia. E aí, Ket, tá jóia? Tudo bom? Ket foi nossa aluna também. Bom, vamos lá. São várias perguntas numa só, né? O ensino virtual presencial, gente, a gente todo mundo sabe, todo mundo viveu isso aí nesses últimos dois anos, né? Pedagogicamente, não é a melhor alternativa, mas pode abrir oportunidades. É o que eu falo, assim, às vezes você não ia ter chance nenhuma de fazer internacionalização nenhuma, mas com o modo remoto, isso torna-se possível. inclusive para discutir, para apresentar suas ideias, eu acho que isso é o melhor, a troca de ideias, né? E o que a gente, o que não foi possível devido às restrições do Covid que a gente deseja implantar? Bom, não foi possível nada que fosse presencial, né? Eu estou aí com um fórum em internacionalização prontinho, no forno, um projeto prontinho para fazer, mas eu quero fazer esse fórum de maneira presencial, num auditório, sabe? Pode ser até transmitido no YouTube, não tem problema nenhum, mas eu quero receber convidados de fora, sabe? Uma tarde falando de internacionalização, uma noite falando de internacionalização, isso vai ser muito legal. Então, são ideias, né? São propostas, a questão também do acolhimento dos refugiados, também, esse projeto está prontinho para que o aluno possa ser bem recebido na universidade, sabe? A gente está cheio de alunos estrangeiros na universidade, e muitos ficam aí, batem cabeça, não sabem onde que vai, o que que faz. Então, são ideias que nós temos, ligadas à internacionalização, que ainda estão travadas por causa das exceções. mas, se Deus quiser, a gente vai ter aí essas possibilidades, tá? Obrigado, Pedro. Bom, pessoal, pergunta da Luana Barbosa Severino. Tive o prazer de, durante minha graduação, fazer intercâmbio em Portugal pela Universidade de Évora. O senhor acha que, apesar de todo o benefício da questão remota, a questão cultural não é um pouco afetada? Perfeitamente. não um pouco, não. É totalmente afetado. E uma coisa é você trocar informações com os alunos lá da Universidade de Évora, né? E eles falarem, nossa, aqui tem teatros maravilhosos, bibliotecas maravilhosas, a gente tem oportunidade de assistir a shows e tudo. Mas está legal, valeu. Se você está lá, a história é diferente. Então, talvez a maior lacuna que fique, né? Que tenha ficado aí é realmente a questão da vivência, a questão de você viver uma cultura, uma realidade de um país estrangeiro. Seja qual for, gente, qualquer um. Sabe? Vocês podem ir para um país da América do Sul, podem ir para um país da Oceania, vocês podem ir para um país da Ásia ou da Europa, ou da América do Norte. Falei todos os continentes aqui. Não, não falei da África. Ou da África também. que é diferente, é muito diferente e é muito benéfico, é muito enriquecedor. Então, Luana, eu tenho certeza que, assim, quando eu falo que a questão remota vai perpetuar, é por alternativas. alternativas, né? Mas, nesse sentido que você está falando, definitivamente, não substitua. Nem que você faça tour, vários tours virtuais, né, pelas cidades. Eu adoro fazer isso. Adoro entrar no Street View, no Google Street, no Street View, no Street View lá do Google Maps e ir andando pelas cidades assim. Nossa, eu acho barato. As que a gente já foi, as que eu não conheço, né? Eu acho muito legal para você ir vendo mesmo. Olha aqui, você vir aqui, você faz esse caminho. certo? Mas não é a mesma coisa. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Mas a gente não pode abrir mão dessa possibilidade e falar assim, ah, não, então, eu só quero, se for presencial, para eu conhecer e vivenciar o país. Às vezes, você pode estar perdendo uma chance, né? Uma chance aí que vai ser importante, vai te gerar a formação até um certo nível, faltando complementar com essa questão presencial. Tá? certinho, professor, vamos para a próxima pergunta. A Priscila mandou elogio, falou que o tema é mais pertinente e agradeceu os agradecimentos, professor. A Laex, sua palestra foi edificante e excelente, como sempre. Esses aí são suspeitos também, eu ia falar, eu ia citar isso daí, Gabi Carvalho, esclarecedora e inspiradora palestra, parabéns, professor. Mila também. Vou estar tendenciosa, me orientando. Ah, é? Falou que as oportunidades são vastas e o senhor conseguiu dar uma luz para a gente saber como prosseguir aí. Joia, Hilo, obrigado. Jefferson, bela apresentação, bastante elucidativa, uma área que ele não conhecia e que achou bastante interessante. Que bom, muita gente gostou. Sim, Suelen, palestra incrível. Bom, professor, os elogios aí se o senhor abriu o chat e a gente continuaria aqui por mais um tempinho, mas eu gostaria novamente de agradecer o senhor pela participação, por ter encerrado essa nossa primeira noite de evento. Meu muito obrigado, meu agradecimento mais uma vez em nome de toda a comissão organizadora, professor. Ótimo, eu agradeço aí ao convite mais uma vez, participação de todos, eu, assim, acho que não consegui ver aqui quantos tem na sala, não, mas parece que tinha uma turminha boa aí. Você sabe o número? tivemos, tivemos, perto do pico durante a sua palestra, perto de 400 pessoas, professor. Nossa senhora, eu ia chutar uma 100? Não, estamos com 216 ainda. Que legal, que legal. Fico feliz, e agradeço muito a participação, os elogios e todos estão aí, a gente pode sempre esclarecer a questão de internacionalização lá na CI, estamos lá, voltamos a atendimento presencial, mas o e-mail que foi colocado aí também, o aci, arroba, o ftm do BR, está à disposição, o meu e-mail, o pessoal pode mandar, não tem nenhum problema, sempre que vocês precisarem, conto comigo, pode deixar que a gente manda aquela mensagem, procura na Parasito, pode deixar, professor, muito obrigado, boa noite para o senhor. Obrigado, gente, beijo para todos, viu, mantenham-se saudáveis e nunca desistam dos sonhos. Isso aí, professor, obrigado pelo recado. Até mais. Bom, pessoal, meu, muito obrigado a todos pela participação, como vocês foram bastante participativos aí, eu vou até dar um chute aqui, dar uma cola da terceira palavra para quem não pegou aí, eu acho que é uma palavra-chave internacional, fica a dica aí, eu acho que internacional é uma boa terceira palavra-chave, hein, eu arriscaria essa, o pessoal do chat aí pode ajudar vocês. Bom, pessoal, só relembrando, antes de encerrarmos nosso primeiro dia, nossa primeira noite do nosso ciclo de palestras, lembrem de preencher o formulário, o formulário já está liberado, ele está aí no chat, está no nosso link na bio do Instagram, ele vai ficar disponível por 40 minutinhos e já se passaram seis, então lembrem-se aí de copiar as três palavras-chave, uma de cada palestra, colocar lá o nome de vocês certinho, o e-mail de vocês, para vocês terem a certificação, para depois não ter problemas igual tivemos ano passado. E pessoal, meu muito obrigado, agradeço a presença de todos que ficaram conosco do início ao fim, os que também entraram e por algum motivo precisaram sair, agradeço a participação de vocês no chat, o Cevip e o Cevipinho estão felizões aqui no backstage, se vocês pudessem ver, estão os dois sorrindo aqui, estão felizes demais com essa participação, como o Cevip diz aí, essa participação de vocês deixa a gente com o coração quentinho, é bom demais ver todos vocês, aí o Cevip, o coração está quentinho, a participação de vocês foi sensacional pessoal, estamos muito felizes de ver todas as regiões do nosso país representadas aqui, a oportunidade de ver que o Cevip conseguiu o passaporte e atravessou o Atlântico, chegando lá em Portugal com a participação do Thiago, das outras meninas, e é isso pessoal, agradeço mais uma vez, espero vocês amanhã, nesse mesmo bate-link aqui, nesse bate-local, e fiquem com Deus, Cevip e o Cevip, se cuidem e até amanhã.